E aí, meu povo, já estou aqui na expectativa de me fazer novamente mais um momento. Deixa eu ver aqui. Começa a narrar e para. Mais um momento de alegria. Eu estou aqui meio acumulado, parece que estou achando que está desfocado a minha câmera hoje. Vou ver aqui agora. Não sei se é impressão minha, mas vai continuar assim mesmo, mas eu quero. Vou fazer aqui uma experiência, um experimento. Primeiro tem que esperar as propagandas. Não sei nem onde eu coloquei as tintas que eu estava usando, acho que é aquela lá. Não está não, Zé. Não está desfocado? Não. Tá, tá bom. Boa noite, meus amores. Estão aqui também. Vamos continuar a nossa pintança, porque aqui o negócio, quando nós não estamos pintando é porque nós estamos pintando. Marisa Santos. Alexandra Santos. Boa noite, Sandra. Marisa Ávila, boa noite. Já estou aqui esperando Para ver o final desta obra de arte Que está lindíssima Cores maravilhosas Beijos Beijos também Marisa Josafá está aqui Boa noite Lorela, boa noite Não, boa noite Boa noite Sil Barretos Oi Sil Pensei que você tivesse saído para comer Pensei que eu tivesse Uma coisa gostosa, uma pizza Você sair, que gostoso Chegar aqui e ver você também Boa noite Seus lindos Anderson Pimentel Boa noite Zé Val E todos da família da arte Boa noite Beijos Obilene Gomes Teixeira Boa noite Zé Val Eu aqui de novo Nós aqui de novo também É, nós estamos assim Sem miandes Já estou aqui professora magia Como sempre o Zé arrasa sempre Obrigada Sandra Povo exagera Povo exagera Povo exagera né Val Série Aperuche Boa noite Zé e Val Está linda demais Essa paisagem Eu viajo Nessas paisagens do Zé Minha calma Me faz um bem danado Oh que gostoso Olha nosso amigo Luiz Aqui também Zé Boa noite Luiz Minha garganta está só É, hoje nós também Boceadinho de papo Mas está indo Eu também com alergia Linda atriz Boa noite Que legal vocês aqui No domingo Amei Aqui em Joaquitávora Não tem shopping Eu estou já tentando aqui Enquanto estava de lendo Sueli Oi Sueli Um beijo também para você Meu amor Olha a Sandra está dizendo Que está faltando like Vamos deixar joinha para o Zé Carlos Grandini Boa noite Zé e Val Boa noite amigo Você também está aí Boa noite gente Vocês aqui Faz pintor Faz o pintor feliz E aí Neval Não precisa nem falar mais Nada Angela Regina Boa noite Boa noite Boa noite Nossa Até a Shirley Está aqui hoje Que gostoso Um beijo Shirley Até hoje Começamos sempre em senhas Maria Helena Beijo Maria Helena Joinha também está aqui Um beijo para a Joinha Itamar Silva Barbosa Boa noite Boa noite Itamar A Thelma Thelma Maria Boa noite Você é canetinha dela está lá? Cargarejo com água morna Sobrinha Beijos Foi muita pipoca Que eu comi ontem Luiz Ferraz Eu parei de trabalhar agora Ainda nem tomei banho Ô meu amigo Assim que o Brasil Precisa de gente Trabalhadores É isso aí Joinha Já deu joinha dela Sandra Santos Val Toma Leite com açúcar Caramelado Caramelado É bom para a garganta Vou tomar minha flor Obrigada Beijos Minha internet muito ruim Onde estou Vim dar beijos E meu like Pintura maravilhosa Obrigada Shirley Luzia Fonseca Boa noite Maria da Penha Boa noite Zé E Val também Boa noite povo Boa noite Olha Estou fazendo aqui O finalzinho Os detalhes Que mais Vou copiar o link Para mandar Para alguns amigos Eu estou com Alergia Também Hoje Mas Nós vamos Teimoso São bicho Teimoso E os teimoso Sempre Acaba conseguindo Então É por isso Que nós não vamos conseguir Pintar Olha Vou fazer aqui Um caminhozinho Aqui Para ter um conteúdozinho Nesse canto Vamos fazer uns acabamentos Nas coisas Todas aqui Bastante coisa Que precisamos de acabamento Quando eu paro de falar Um silêncio E eu Expando cano E eu Expando cano Expando cano Vamos enforcer A sombra O reflexo Desses negócios Aqui Ainda está muito molhado Um dia para o outro Não altera nada Então gente É isso aí Agora a gente vai refletir Tudo que está lá A gente vai aqui Repetir para baixo Aqui Uma corzinha Um pouquinho Mas pendendo Para o ocre Vou deixar aqui Uma queimadinha Na cor Vai ser tudo Na base Do reflexo Vou compartilhar No facebook Amor Pode Eu sei que o negócio Não é fácil Gente Essa noite Eu não dormi Por causa da minha gata Acho que é por isso Da alergia Minha gata sumiu E eu fiquei Acabulado Achando que ela estava Estava morta E não sei o que Fiquei pensando nisso E não dormi Olha Tudo que está lá Vai refletir Para cá Para baixo Só que aqui Com uma água Ela não está paradinha Não estamos fazendo Uma água paradinha Então aí Vai refletir Todo cheio Cheio de ondinha Todo cheio De ondinha A voz de ler Está em silêncio Absurdo Está compartilhando Estou compartilhando E escrevendo Está bom Está bom Essa montanha Também Aqui tem que ser Mais escuro Então vamos fazer Aqui as ondinhas Vamos refletir A montanha Pegar a tinta Sempre Agora aqui Acho que eu vou colocar Um pouquinho de óleo De linhaça A gente vai dar Esses quadros Que a gente Que a gente vende Assim Eu evito Um pouquinho De óleo Do óleo de linhaça Porque ele Demora para secar Daí Né Dá um óleo de linhaça Mas a gente vai fazer Isso aqui Tudo que está lá Vai refletir Aqui Essa Montanha Com fogo escuro Não pode Não pode Não Aí Eu não consegui lembrar Nem uma história Para contar para o povo Hoje aqui Que segue a peruça Eu já chego E dou meu joinha Se não Se não a gente empolga Vendo a pintura E esquece Do então Do joinha E dá joinha Gente linda É verdade Eu estou fazendo Eu estou fazendo assim Eu estou fazendo assim também Lúcia Que gostoso ver Que você está aí Minha Rosa Boa noite Me enganaram O professor Disse que continuaria Na segunda Não Era hoje mesmo Eu falei que é hoje E segunda também Eu vou fazer uma live de dia Eu falei Pronto Segunda é amanhã Vai ter live de novo Amanhã Agora eu tenho um monte de coisa para fazer Eu vou fazer tudo em live Falei para você Para seu sócio Se acontecer Acabou de afrão A oito horas Então eu vou fazer de dia Tá bom Eu não vou atrapalhar ela Não vou Vou deixar lá no horário dela Opção só a dela É Eu vou fazer de dia Assim Porque eu vou Talvez eu faça Não sei se eu vou fazer A live pública Ou aquela do Zipval Boa noite mestre E senhora Val Estamos juntos José Luiz Queiroz Boa noite meu amigo Mandei o link lá para você Lúcia Michelucci Nem vem José Fá Oliveira Conta uma história Aí Espera aí Eu estava pensando Nenhuma hoje Eu lembro e depois Tem que anotar Negócio que não anda Todo tempo com a caneta Mas eu lembrei de algo Espera aí Não tem interessante história Mas na hora assim Parece que sobe Na cabeça da gente Então eu vou Eu vou Ah E Zé Aquela aqui Que a mãe disse Que você está Eu não sei se você Lembra disso Ela contou para você Você chorava 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 E ela disse Ah mas ele chora o mesmo Ele só vive chorando Conta aí você E aí ela estava fazendo Eu não lembro direito Estava fazendo alguma coisa Depois ficou com dó Tadinho Já chorou Chegou lá Tinha alguma coisa Mordendo você É tinha um bicho Mordendo eu Pé frio Desde criança Já Então a chegada Estava ficando Com a boca vermelha É um bichinho Assim Não sei que bicho Acho que lacraia Uma coisa Tipo lacraia Um bicho Que morde mesmo Oi Sarah Beijo para você Querida Oi Célia Foi assim A gente já estava Deitado De repente Os cachorros Começaram a latir No outro quintal E era aquele Fuzuê Que nunca tinha visto E nessa hora Nossa gatinha sumiu A gatinha tem A carinha de um lado É de uma cor Do outro lado É de outra É partidinho Tem a marquinha Certinha no rosto Aí sumiu E nada Aí o Zé ficou nervoso O Zé não dormiu Eu dormia Digo Ah gato sabe Se defender Sobe numa árvore E tudo mais E hoje já era Mais de meio dia E nada da gatinha Aparecer Aí nós almoçamos Resolvemos ir No quintal do vizinho Na casa do vizinho Aí ele deixou A gente entrar E nós vimos Que ela Eu vi O Zé não conseguiu ver Eu vi ela Em cima de uma mangueira No outro quintal Que a gente teve que Arrudear a quadra Para ir lá Aí o Zé não viu Só eu e o homem Aí fomos Lá na outra casa Entramos no quintal Lá da mulher E não vimos mais a gata Aí viemos embora Muito triste O Zé O Zé está dizendo Que eu estava enxergando Era o espírito da gata Para mim a gata Já estava morta É E eu estava enxergando O espírito da gata Lá em cima da mangueira Aí eu fui para o banheiro Depois escutei o Zé dizer Vá A pancinha apareceu A pancinha apareceu Toda quebrada Andando Coitadinha Toda dolorida Ela apanhou Mas acho que Ela também bateu Nós escutamos muito Grito de cachorro também Olha o que o Luiz Está falando Eu sonhei A noite passada Que o Zé Estava pintando O cemitério E no meio da pintura Começaram a sair Das catatumbas Querendo 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 Que o Zé Pintasse Só com o pincel De pelo de dobisome Aí eu estava De hoje A história vai vindo Eu não duvido Muito Os mortos Queriam só De pelo de dobisome Que engraçado Papo de iniciante E lingerie Acho que é o nome Do canal dela Boa noite querida Eu não sei o seu nome Seja bem vinda Célia Perucci Que bom Que ela voltou Pois é Mas está brava Ninguém pode Nem passar a mão nela Que ela vai Arroncando Arrosnando Ela está brava Essa tela É uma encomenda Minha flor Ela já foi vendida Mas pode Encomendar Uma que a gente Faz Para você Não sei se o Zé Colocou Ah tá Colocou aí No cantinho Do vídeo O número Do telefone Da gente Para contato Para encomenda É isso aí Meu povo Papo de lobisomem Papo de lobisomem Nossa Contar a história Era meu avô Meu avô Mai contava a história E a gente Tinha que ficar Uns Cinco metros Longe dele Porque senão A gente levava Pé do vídeo Tapa Porque ele fazia Tanto gesto Tanta coisa E ele esquecia De tudo Assim Não prestava atenção Era panela Era coisa Que batia É louco Meu avô Oi Janete Que bom Olha gente Aqui é tudo Que tá lá Mas só que tudo Repicadinho Onduladinho Não se esqueça De dar um like Um joinha Esse Onduladinho É bonito Mas ele demora Porque a gente fica Ali Por isso que Eu deixei Pra fazer Hoje Hoje A gente faz Com calma Boa noite Duvalina Filho de lobisomem Então Não quer dizer Obrigada José Luiz Você não lembrou De uma história Além dessa Pra contar pro povo Acho que eu vou ter que inventar a história Agora Acho que eu vou ter que Não Tem um monte de história Que você fala Até lá no teu livro Tô tentando lembrar É lá Lá tá todas as minhas histórias No livro No áudio livro Né Tem bastante Né Tem algumas Que eu não coloquei lá Porque ela não era relevante Né Não tinha relevância Mas ó Tem tanta história Aqui tem uma história Que eu não contei ainda Bonita Só que Só que ela é meio triste Mas é É interessante Inclusive Parece que aconteceu Uma coisa semelhante Em outros lugares Aí também Bom Aquela professorinha Que morreu queimada Né Ela morreu abraçada Com os alunos dela Pois é Então gente Tem uma história Aqui muito interessante Uma professora Que dava aula no sítio Morava aqui na cidade Mas ela dava aula no sítio E E aí Ela ia lá Né Inclusive a minha prima O Caval A A irmã da Carmen Que tava Não foi na aula Naquele dia Pegou fogo na escola Pegou fogo na escola E Eles foram fazer a merenda Levantaram cedo Acho que alguém Deixou ligado O fogão Né E aí Ficou saindo gás Dentro da escola E aí Eles chegaram cedo Foram fazer a merendinha Lá Eles faziam não sei o que Lá Acho que era uma merenda Né Um cafezinho da manhã Café É Foram fazer lá E E a hora que Ligaram Eu sei que pegou fogo Na escola Pegou fogo na escola E E E essa professora Ela pegava os alunos dela Encheu-lhe o fogo Ficou na lavareda Ela pegava as crianças Carregava E jogava pela janela Era a janela Com Não sei Era uma janela Que ela podia Acho que sair também Eu não sei como é que foi O negócio Eu não sei explicar Os mínimos detalhes Eu sei que ela salvou Ela salvou Muitos Muitos E depois Ficou doze Que não teve como salvar Morreu doze crianças E mais a professora Aí a hora que foi Inclusive Quem foi lá Ficar E foi lá Na escolinha Ajudar A socorrer Sei lá o que Que foi fazer lá Foi o meu primo Esse ontem Eu ia beber café Agora há pouco A professora Ela Tava as doze crianças Num cantinho Tudo queimado E a professora Com os braços abertos Em cima deles Viu? A professora Com os braços abertos Em cima das crianças Protegendo eles Tadinha E aí Essa moça Ela é Porque a nossa região Que é uma região De polonês Ucraniano Russo Esse povo aí Então ela era De uma religião Lá Como é que fala Aquela religião? Estou suprunhando Ah, esqueci É uma religião Quase que nem católica Mesmo E aí Ela foi canonizada Entre eles Sabe aquela história Como santo E aí Foi assim Aconteceu Mas a história A história dela Eu estou contando É uma história triste Mas eu estou contando Porque eu quero lembrar Uma outra coisa Relacionada Porque Olha só Ela preocupou Com as crianças Ela preocupou Com as crianças Tentou Lutou Para salvar Essas crianças Até o último instante E E olha Isso aí É exemplo De atitude Nerval É um exemplo De atitude E essa história Também Gente Está lá Na internet Se vocês pesquisarem Vocês vão achar Ficou Repercutiu Também Muito Na imprensa Só que faz tempo Isso Então É assim A gente Quando menos A pessoa Que a gente Menos espera Às vezes Surpreende Com atitude Claro Não é só Assim Tragédia Não Tem vezes No dia a dia Da vida A gente A gente A gente Depara Com situações A gente Fala Nossa Não esperava Isso Dessa pessoa Tanto Não esperava Uma coisa Boa Como Às vezes Não esperava Uma coisa Rui Também Com a pessoa Que pensava Que era Boa Então Gente É isso Daí Essa é Uma história Real Quer dizer Tudo Que eu conto Aqui É real Às vezes Até a gente Dá uma Ajeitadinha Para ficar Mais engraçado Mas Essa aí É isso É mesmo Ela Foi um fato Corrido Aqui E também Tem uma outra História Daquele Do homem Que morreu De sede Eu acho Que é mentira Essa Maria Aparecida Anangel Cardoso Boa Noite Val Deixei Recado No seu Telefone Estamos Aqui Assistindo A aula Está lindo O quadro Abraços Meu E do Otávio Obrigado Obrigado Gente Já vejo Já vejo Lá Tereza Artes Boa Noite Amados Boa Noite Aludes Fortuna Boa Noite Zé Boa Noite Val Boa Noite A todos A turma Linda Está perguntando Se você Já Vai Contar Já Contou Alguma Tontice É Tontice A Zé Não Faz Tontice Célia Perússia É uma história triste Mas de doação De muito amor Verdade Célia É bem triste Mesmo Os Osmo Simeão Traz Junto Com a Perfeição A simplicidade Parabéns Seu trabalho São De encher Os olhos Obrigado Laureano Rodrigues Boa Noite A todos Boa Noite Laureano Boa Noite Obrigado Por estar Assistindo Tem 63 pessoas Assistindo Zé Zé Domingo Mas tem Bastante Gente Hoje Achei Que nem Tivesse Gente É só Porque Terminar Porque Nas lives A gente faz O serviço Mais Por isso Que eu gosto De fazer Nas lives Assim Minha Hospitura Francisco Tô aqui De novo Zé E Val Minha esposa Também É Val Piraju São Paulo Boa noite José Francisco Um beijo Pra sua esposa Obrigada Por vocês Estarem aí Também Nos assistindo Nós estamos Loucos Pra ir lá Em Piraju Piraju Tem um rio Que passa no meio Um mar bonito É uma cidade Bonita É uma cidade Pequena Mas muito Bonita Já fui lá Já passei Por lá Eu vi Que é bonito E aí Eu falei Nossa Vá lá em Piraju Qualquer dia Desse Pra nós tirar Uns fotos Fazer uns vídeos Eu passei De ônibus Vindo de São Paulo E deu vontade De pedir pro motorista Parar lá Em cima Daquela ponte Pra eu ficar Olhando aquilo Lá Coisa linda Só se foi Outro Piraju Mas acho que não É esse mesmo Né Val É esse mesmo Lá é bonito Tem rio Não Falando Outro Piraju Que ele mora Acho que não Acho que é isso aí Mesmo É São Paulo Então Ele também Tomar as coisas Né Val A gente gosta De fazer isso Boa noite Josefa Eu sei que O mundo Tem coisa Essa é a história Do homem Que dizem Que morreu de sede Eu não sei Mas eu vou contar A história Que agora Eu não posso afirmar Essa professorinha É fato É verdade Agora esse do homem Morre de sede Eu acho que é verdade Também Mas não sei Se é isso aí Mesmo Do jeito Que eu fiquei sabendo Então Vou contar Já avisando Tânia Boa noite Val E Zé Estou aqui Também Muito triste Com a notícia Da morte Do ator Que interpretava Louro José Pois é Gente Eu vi Também Essa notícia A gente fica Chocado Né É Mas olha Eu nunca tinha visto Foto dele Mesmo Assim Ele ao vivo Hoje É o que eu vi A foto dele Meu pai Falou uma coisa Agora há pouco Val Acho que você até ouviu A morte É tão natural E tão justa Porque É assim Uma criança Nem natural Nem justa É assim É injusto Porque ela não escolhe Rico, pobre Nada Não Então Você não viu o pai falando Que A criança acabou de nascer Ela está condenada à morte É fato É fato mesmo Então é um O que a gente tem que fazer Diante desse fato A gente tem que Fazer de tudo Para que a existência da gente Tenha sido Boa, né Tenha valido a pena Que a gente tenha sido Tenha sido uma existência De importância De relevância Para o mundo Né É isso É isso que eu penso A gente tem que ser importante Para o mundo É isso A gente tem que ser um elemento Que faz diferença Na melhoria do mundo Que contribui Para a melhoria do mundo Né Aí sim Aí sim Parece que a morte Não é tão tenebrosa Assim Porque você foi Fez alguma coisa Você Teve Foi Eu não gostei Daquela estradinha Na beira Da casa Mas eu não fiz ainda Só comecei Por quê O bicho por grande Você recomendou o quarto Não gostei não Não, mas Vai ficar bonito Sim Aqui não está pronta Essa estradinha Tá Isso fica feio Eu ainda apago Aqui não liga não Aqui não tem Esse negócio Não Eu só não gostei Da estradinha Ali Esse caminhozinho Indo lá Para a casa Você queria que a casinha Ficasse lá enfiado E não mata Sem jeito de entrar Célia Boa noite Meus queridos Adoro vocês O Zé Ival Mando um beijo Para minha filha Ela está aqui Comigo Qual o nome É o nome da tua filha Célia Célio Perdão Eu botei lá no amigo No meu grupo Lá no Facebook Vão prazeres pintora E suas amigas E suas amigas Seguidoras São Anselmo Eu fui lá Postei minhas coisas Mas eu não gostei Muito do nome do grupo Suas amigas Pois é Eu fui lá Mudei amor Eu mudei já Tá bom Porque senão Fica assim mesmo Muita gente Não entra não Oi Isabela Um beijo querida Bora pintar também Isabela Esse aí é o nome Da minha filha Da minha filha É Amilson Gomes Boa noite casal Estamos juntos Estamos juntos E misturados Estamos juntos E misturados A história do amor É de sede Fala ainda Falta só uma pessoa Maria da Penha Boa noite Val Zé Arantes Mais uma bela pintura Parabéns Deus abençoe Amém Deus abençoe Nós todos Conta Zé Aí mais uma história Mais um caos É a história do homem Que morreu de sede Ah é Essa daí é legal Gente É também História daqui Na nossa cidade Aqui é cheio Das histórias Então Eu acho Que é mentira Um parte Deve ter acontecido Alguma coisa Uma coisa mesmo Mas 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 eu vou contar Assim mesmo Então Diz que teve um homem Aqui que foi pedir água Numa casa Aqui É Diz que não deram água Para ele Diz que estava com muita sede Ali Na De comunidade Pois é Pois é Por isso que eu não estou acreditando muito Quem vai negar de água Para uma pessoa Mas eu não sei Pode ser Aí o homem Diz que acabou morrendo De sede Só que Eu acho que é mentira Porque aqui é uma região De muita mina D'água Muito rio Muita coisa Inclusive O acontecimento dele Foi ele perto de um rio Segundo Então Eu acho que Talvez Tenha morrido O homem Tinha pedido água Sei lá E pode até ser Que alguém negou De medo Porque veio uma pessoa estranha E tal Eu acho que tem A história Tem um conteúdo Verdadeiro Eu sei que Aí morreram Morreu E como Como era uma pessoa Assim Como que se fala Indigente Eu não sei O que aconteceu Eu sei que O cemitério Estava cheio De gente Estava muito cheio Lá não tinha espaço Mas enterraram ele Em outro lugar Enterraram ele Em outro lugar Assim Tá Aí depois Mais pra frente Futuramente Daí eles foram lá Aumentaram o cemitério E foram lá Pegar o homem De lá E levar pro cemitério Daí na hora Que desenterraram Ele Daí estava cheio Tinha muita água Muita água 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 No túmulo dele E saia uma fonte Lá Se eu não me engano Aquela fonte Que a gente Vai buscar água Eu não quero água De lá não Não sei Parece que é Assim Por ali Mas foi coisa antiga Já Muita o tempo Ai Mãe 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 Porque aqui tem uma fonte Aqui que não seca nunca Ela tá sempre Pode dar a maior seca do mundo Você vai lá Tá escorrendo água Tá caindo água E ali mesmo Acho que é essa fonte Vitória É a história Daí ficou a história do homem O povo enfeita um pouco Daí acho que é milagre Não sei o que E eu já bebi água E a água Parece água mineral Você é tão pouca Pelo amor de Deus Como é que você vem falar isso Não sei se é aquela fonte Mas eu sei Não foi assim Era a minha sogra Que tinha mania De mandar buscar água Lá Coitado do meu Sogra Com um monte de garrafinha Buscar aquela água Lá Naquela fonte Nunca mais eu tomei Eu tomo daqui mesmo Então é O povo ia passear aqui Esse pessoal que tá assistindo a live Não vão não querer beber água Ai, ai Ai, ai Agora deu, hein Agora, Valdelena Agora sustenta Maria Adelsina Boa noite Sou Eli Oliveira Boa Sada Sábio Boa noite Zé e Val Que paisagem mais linda Cada dia fico mais encantada Com o ensinamento Desse mestre da pintura Mas hoje a gente tá conversando muito Obrigada Sábio Não tô explicando tanto Obrigada Sábio Hoje a gente tá numa contação de indícios De calço A Vanessa disse que já está lindo Pathy aqui no artesanato Boa noite pessoal Que paisagem linda Obrigada Pathy Olha a minha amiga Fran Da escola de pintura Cheguei Quando eu for visitar Vocês vão levar a minha água Ai Fran, não tô mais bebendo de lá não Quem ia buscar água lá Era meu sogro Pra minha sogra Ah Eu não tô nem Quantos anos faz isso Aí vai Pelo que eu não sei Que faz cento e poucos anos Eles não deixam embarcar no avião Com muita água Fran Só uma garrafinha E olha lá Então é a mina que tem aqui Que todo mundo Vai buscar Vai ser essa mesmo? Não sei Val Tô falando Ai agora eu fiquei curiosa Com isso Pois é Mas a mina que tem ali Por perto do cemitério Por aqueles lados ali É essa aí? Ah não Seu Geraldo Pra buscar é lá É lá no Lá pro lado Da asa branca Não é ali não Não é ali sim Alda Lemos Boa noite A todos É Ivaldo Boa noite Alda Boa noite gente Então meus amigos Vamos lá Vamos concentrar aqui Na nossa pintura Amanhã tem Tem escola de pintura Da Fran Né Fran? No Youtube Vai ser live Vai ser live Só uns toquinhos gente Assim ó Nada de fazer riscão Porque a água Tá em movimento Então ela bate Faz uns Dá uns coisinhas Não é o mar É um lago Pequeno É e depois Tem uma montanha Gigante lá atrás Que tá atrapalhando O vento Pra lançar Muita Tem sim Então gente Amanhã à noite Oito horas Tem a live Da Fran Lá no canal dela Ela tá aí ó Escola de pintura Da Fran Oito horas Vamos fazer Deixar a pedra Mais rústica Um pouquinho Um lugar pedregoso Um lugar cheio Obrigada Cristina É isso aí Meus amigos Olha gente Ontem Ontem Eu falei Que tem um negócio Ali naquela caixinha Do mistério Direcionado Pros membros Vip Qualquer membro Que seja Pra quem Participar De super chat Tá valendo Durante as lives Vocês podem No final Tem que ser no final Porque as vezes Senão a gente não vê Hoje a gente não vai mexer Com a caixinha Do mistério Né Não Vocês fazem assim Vocês colocam Na hora que a gente Viver fazendo lá Ah Na hora que a gente Viver fazendo A caixinha do mistério Vocês podem falar Quem for membro Pode falar Lá naquele pacotinho Tem tal coisa E aí A gente vai ter que ler Né Valdeir Pra saber Se alguém ganhou Né Ou então Eu vou ver O que eu vou fazer Talvez eu marque um dia E vou abrir Se alguém acertou Olha Sil Val Já já Vou mostrar pra você Porque eu não saí hoje Eu mesma fiz A nossa pizza Ai Que gostoso Eu gosto Com bastante Cebola E bastante Orégano Adoro pizza Com bastante Cebola Orégano E azeite de oliva Eu nem fiz jantar hoje O Zé O Zé hoje não comeu Arroz e feijão de noite Hoje eu não comi Por isso que eu tô com essa alergia Fato de comida Nossa Ela mandou a foto da pizza Zé Olha aí E eu ainda não jantei hoje Deixa eu ver Que linda Sil Se tivesse jeito De compactar o meu arquivo Né Pizza Aqui ó Só uns matinhos Por entre as frestinhas Aqui e tal Pra não ficar vazio Pedra Não é só pedra Vai chegando aqui Já vai tendo terra Né Nasceu até um pinheiro No meio daquelas pedras Nossa Quando a gente bota bastante cebola Na pizza E coloca ela no forno Que abre o forno Cheiro Pincel de pelo De lubizó Pincel de pelo Pincel de pelo eu tô com sono hoje eu tô com sono eu agora não sei porque eu dormi de dia né agora que hora que eu vou dormir a lauda disse que acabou de comer uma pizza de calabresa massa grossa bem assada com muita cebola eita vocês hein agora é um disputa para ver quem que faz mais invadir o zé terminar a live aqui me levaram uma pizzaria tá quieto aí né zé é mesmo amor você me leva para comer uma pizza ali não se for ali fica assim zé ó viu um adulto é gostoso aquele negócio que a carlinha trouxe né a cebolinha é pois é aquela que ela falou que que era não tem muita bom tem muita fé não e por fim era bom né Pois é a milson gomes live melhor do que a do zé não vemos linda não vemos linda pintura e ainda damos muitas risada José Luiz Queiroz dona val quero ser membro VIP só que esta em inglês como eu faço tá em inglês amor não sei será que tem gente traduzir para português assim o eu acho que é o 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 tradutor dele mesmo lá, né? Porque pra mim não tá aparecendo inglês, não. Antônio José, boa noite, acabei de chegar atrasada, estava terminando o relatório de um cliente para entregar na terça, abraço a todos. Essa povo trabalhador, meu Deus, eu também trabalhei o dia todinho, meu amigo. Nossa, e a alergia pegando pesado. Olha, gente, vamos fazer aqui uns fenda na pedra, pra gente deixar bem natural. Sempre lembrando que é luz, que vem aqui. Boa noite, Antônio José. Que bom que você chegou também. O José já contou calço. É, já contei calço, já... Já fiz, aconteceu coisas aqui, perdeu. Olha, pra vocês fazerem esses furinhos assim, na pedra, essas fendas, faz assim, gente. Se faz escurinho, varia o tamanho, pra não ficar, ó, pequenininho, maiorzinho. Então, faz lá uns toque mais escurinho ainda. Essa fenda fofunda, faz mais escurinho, então. Depois, pega aí o clarinho, e do lado da luz, vocês dão um pouquinho. Também pintei, Fran. Oi, Cida, boa noite. Aí vai dar um volume. Vai dar uma profundidade. Às vezes, é sutileza, sutil o toque. Pronto. Fica profundo. Pena que, deixa eu ver se tá. Aí... Vamos aqui, fazer esse negócio aqui, que a Val não gostou. Eu não sei por que que eu não gostou. Vamos ver se não lembro de mais calço. Hoje eu tô fazendo pouco calço. Eu não gostei desse caminhozinho assim. Vamos ver. Aqui eu pensei de fazer assim, simplesmente um... Um triozinho que vai pra lá, né? Porque... Como é que vai na casinha? Tem que ter uma estradinha. Mas é que é assim, amor. Você fez um latinho de um lado, um latinho do outro. O quê? Não tô entendendo. Matinho do quê? Que que tem matinho de um lado, um latinho do outro? Deixa o matinho. Eu tô bugando, né? Vai bugando, tchan, comigo aqui. Eita! Ah, mas é... Eu não gostei desse caminhozinho assim. E mim, lá na ponta, chegando lá na casa. Pera lá. Pera lá. Daqui a pouco você fala de novo. Se você não gostou mesmo. Porque aqui não tá antes pra fazer... O Antônio José disse que tá bem e não gostou, viu? Aí eu vou puxar saco. Aí, ó. Puxar saco. Eu não gostei desse casinhozinho, não. Não, mas eu vou fazer ele... Até onde a minha pretensão tá. Se vocês continuarem, não gostar, na torna do quadro, não gostar, né? Tira, né? Não dou, não tô muito... Eu não digo muito, não. Se você fala, não gostei, quer que tira? Já tirei. Pronto, José Luiz conseguiu. É? Ser membro VIP. Obrigado, José Luiz. A Sara Val não entendia esse caminho. Tá dando na parede. Então, o José vai... Eu também não entendo. Vai invocar meu caminho, gente. Olha só. E a Val começou o movimento. É que começou esse movimento. Tá estranhinho mesmo, amor. Porque quando a gente tá pintando, que a gente tá olhando assim, bem em cima mesmo, a gente não vê. Calma lá, eu vou continuar com o meu caminho, porque eu quero fazer até o fim. Tá, marmute. Eu quero fazer até onde eu pensei. O que eu pensei. Daí, se continuar. Deixa eu pegar meu amarelo. Hoje, então, fizeram e comprou a conta do Zé. Lembra? Uhum. Parece que se combinar lá hoje, vai ter live do Zé. Vamos combinar aqui, gente. Ninguém vai gostar do caminho que ele tá fazendo lá. Ninguém vai gostar do caminho que ele já manifesta lá. Vai o primeiro, tá, Val? Tá. Porque o caminho não tá legal. Tem a parede lá, não tem porta. Não, eu vou continuar. Mas eu não tô dizendo que eu não vou, que eu não vou mudar. É que, por enquanto, eu ainda tô fazendo. Então, pode ser que vocês estejam no pensamento equivocado. Provocado, né? O Josafá Oliveira e o café do Zé. O Anderson Pimentel. Zé, eu acho que este caminho teria que ir pro lado da porta. Mas eu ia fazer uma porta, hein? Ah, você tá fazendo uma escadinha. Tá melhorando? Tá louco? Tá, eu vou buscar café pro Zé. Hoje tem que, hoje tem que, hoje eu mereço muito likes, café. Tanta coisa. Porque, você não, como é que falou? Esqueci a palavra. É assim. Isso aqui é uma coisa de moda, né? Ah, se um fala, não gostei. Aí o outro também tá uma coragem. Daí o outro que tava gostando, aí eu começo a ver, parece que não tá mesmo. Mas era bom, Zé, você fazer a portinha no lugar da janela e a janela no lugarzinho da portinha. Não, é a capacidade de imaginação humana, ela tem um limite pra alguns e pra alguns ela vai além do limite. Por exemplo, o limite é o seguinte, se tem um caminho, o caminho tem que bater na porta. Mas se vai além do limite, se tem um caminho, pode ser que esse caminho chegue no terreiro, o terreiro e tem um mato na frente, entendeu? Tem que ser mais profundo nos pensamentos. Não significa que porque o caminho foi aqui, tem que ter uma porta aqui. De repente, o caminho foi aqui, tem um terreirinho, tá atrás desse mato aqui, a gente vai, daí entra nessa porta. É assim as coisas, entendeu? Então, foi até bom esse acontecimento que aí eu pude realçar isso. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, mais profunda, considerar mais possibilidades. Não a lógica primária, tipo assim, se tem um ninho, tem que ter ovinho dentro. Não, às vezes não tem. Se tem, por exemplo, um rio, tem que ter um aminho pescando. Essa é a lógica, né? Mas a gente tem que ser mais ousado. Às vezes não tem ovinho pescando, pode ter um cavalo bebendo água. Então, de repente, o aminho pescando não aparece. De repente, ele tá lá, por trás daquele mato. De repente, se aparece a pontinha da varinha. Então, assim, a gente não pode ficar na lógica. Tipo assim, considerar somente uma lógica. Por exemplo, se tem uma casinha, tem que ter uma portinha. Se tiver, se não tiver, pode ser que não tenha nenhuma portinha. A janela tá aqui, a portinha pode ser que esteja por lá de lá, entendeu? Então, é uma coisa que foi importante. Esse detalhe, porque aí eu pude esclarecer umas coisas. Por isso que, às vezes, a gente olha uma pintura que surpreende a nossa. Isso mexeu com a minha imaginação. Ela fugiu daquilo que eu sou acostumado a pensar. Então, tem um conteúdo, assim... A Milena falou isso, Zé. Ó, eu tenho a impressão que a estradinha continua até a outra parede. Mas os martinhos não dá pra ver. É isso aí, é isso aí, é isso aí, gente. É isso aí. É, foi bom, foi bom essa discussão. Porque daí ativou em mim essa... Quer dizer, realçou em mim essa... Essa coisa que eu falei aqui, que é importante. Nós não podemos, assim, considerar só a lógica primária. Nós temos que considerar a lógica profunda. Aquela onde estão as coisas, onde estão as coisas, que fogem um pouco do normal, né? A Janete disse que ela também viu o caminho virando atrás desse mato. A Angela Regina disse que também imaginou a mesma coisa. Então, é isso aí. Conteúdo. Eu posso até apagar o caminho, mas foi bom. Por quê? Porque criou as condições necessárias pra gente ensinar uma coisa, né? Pra gente, pra mim, realçar uma coisa. A Tânia disse que as pessoas têm preguiça de andar, têm que ter porta na frente do caminho. Ah, Marta, vocês são lindos. Boa noite, querido. Vocês são lindos. É porque eu tirei a janelinha do ladinho ali, ela não tá vendo. Ela não te falava diferente. A janelinha que parece Zé. Cida, se você dá a volta atrás das plantas, chega na porta. Exatamente. Não, mas ficou mais bonitinha agora, depois que ele fez as escadinhas. Ficou lindo. Agora tá tentando consertar aí, né? Adianta. Agora é tarde. Agora... Dá umas florzinhas. Já purgantou mesmo, não adianta. Então, gente. Mas eu não terminei ainda esse caminho aqui ainda. Vamos lá. Continua. Ah, Berenice. Boa noite, professores abençoados. Me sinto feliz pela oportunidade de aprender com você diretamente de Dublín, Irlanda. Nossa. Na Irlanda? Ô, Berenice. Você é brasileira? Ela deve ser, né? Tá falando brasileira aí. Acho que ela mora na Irlanda, mas ela é brasileira, né? Não tem coisa melhor do que ver, né? Receber mensagem de gente lá longe. Aqui mesmo no Brasil. O Brasil é tão grande. Às vezes tá lá longe, né? A pessoa lá em São Paulo, lá no Nordeste. E eles mandam mensagem pra gente assim, né? Aqui, né? Olha só. Tecnologia, né? Como que a tecnologia é uma coisa, assim, boa, né? Tônia Saldão. Eu vejo neste caminho as mãos de um grande homem artista. Deus abençoe. Pronto, Zé. Agora... Agora tá tão me consertando. Tá tão me consertando. Antônio José, mas acho que poderia aumentar mais o pátio da entrada da casa. Mesmo tendo as plantas na frente. Mas é que o Antônio José levantou uma questão importante também. Olha, gente, aqui eu vou falar porque eu tenho certeza que ele é um dos que gosta. Provavelmente, às vezes, até ele ativa lá o... Como é que fala? O sininho. A questão, só pra ouvir o que ele tem a dizer, né? Porque, assim... Estamos olhando ali o pátio. Vamos supor que isso aqui é o pátio. Isso aqui é o pátio, gente. Se você estiver andando de helicóptero, olhando o pátio, você vai enxergar o pátio todo. Mas se vocês forem descer do helicóptero, descer, descendo, depois descer do helicóptero e descer uma descida, que nem aqui ainda, vocês vão enxergar o pátio assim, em perspectiva, entendeu? Então, não vai... Não estou dizendo que não pode ser maior o pátio. Pode ser que seja um pátio grandão, mas, assim, estou querendo dizer que não está errado tendo o pátio nesse... Simplesmente parecendo um risco aqui. Porque nós estamos enxergando ele bem em perspectiva. Mas, se eu quiser fazer o pátio, eu vim até aqui também, posso? Não estou dizendo que não está errado, não. Entendeu? De repente, fica legal se aumentar o pátio. Falar em questão de se está certo ou se está errado. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar, eu posso. Se vai ficar melhor para a visão, mais agradável a visão, nós fazemos. Ateliê Crave Canela, o caminho está em volta da casa toda, que é o normal. Janete Morello, nesse lado esquerdo poderia ter florzinhas, bem no chão. Ateliê Crave Canela, o caminho em volta da casa é o certo mesmo. Está lindo assim. Cida Antunes, eu só sei que está lindo. Marta Costa, eu sou do Nord... Acho que é do Nordeste. Falou bem. Ateliê Crave Canela, o pátio dá para... É para justamente isolar a casa de lama, chuva. Está certo. Lindo. Como são o cafezinho para ver o amor? Vocês devem mesmo questionar. Eu estou gostando. Eu adoro quando tem essas coisas. Porque esses questionamentos, às vezes, ativa uma coisa que a gente precisa falar e que não lembraria se não tivesse os questionamentos. Entendeu? Então, vocês podem questionar sim, eu não vou ficar bravo não. Eu vou lá, aqui não. Chute aqui nos tijolos aqui, mas... Mas passa. Estou brincando, gente. Eu não vou ficar bravo não. Está lindo, meu amor. Agora tem que deixar tão lindo esse caminho aqui para tu me esquecer da... Não é que cuidar, como é que fala? Contrapeso. Contrabalancear. Nem ia fazer tão perfeito esse caminho, mas depois comecei a falar que está feio. Eu teimei de fazer o caminho, agora tem que deixar lindo. Então, os questionamentos... Claro que vocês já conhecem, eu sabe que eu brinco. Então, é importante. A realidade é essa, o questionamento não tem evolução se não tiver questionamento. Eu aceito, assim, eu justifiro quando eu posso, quando eu vejo que às vezes a pessoa não está entendendo. Aliás, são por causa dos questionamentos que eu falei em coisas aqui que são até importantes. Então, o questionamento é, ele é conteúdo necessário para que haja uma evolução. Fazer umas pedras, umas pedras rusticões, não sei, quem fez isso aqui pegou pedra qualquer lá, não pegou pedrinha quadradinha, não. Eu até estou pensando em fazer essa calçada e tudo para lá. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Fazer a calçada e ir para lá, tudo. Como se eu fizesse caminho de pedra. Pincelzinho de penude, de pena, de asa, de anjo milímetro. A avó do Leandro foi buscar o café de diante dele, já vem. A avó do Leandro foi buscar o café de diante dele, já vem. Tá uma graça aquele retrato que você está pintando. Nossa, Zé, lá embaixo está um frio demais. Ai, que lindinho que está agora. Não, eu vou fazer só para vocês verem que está bonito, eu vou apagar para fazer. Passa isso, que a dona do quadro está assistindo. Agora vamos ver, se a dona do quadro falar que tem que tirar o caminhinhozinho, eu tiro. A Tereza disse que é para você não esquecer da chaminé. Quer mais? Não? A impressão é que da parte da casa do lado, da porta, dá a sensação que está em cima do lago. Não, ele está na beiradinha, não tem ascozinho. Janete Moreiro, lindo, vai encher ainda mais de encomendas. Tereza Artes, Zé, não esquece da chaminé. É mesmo, tem que ter a chaminézinha fumaçando, né, gente? Célia Perute, eu amo cebola, mas orégano nem pensar. Bianca, fico pensando como usar a tinta pura com tanta facilidade. Eu não consigo, quando eu uso tinta pura, a pintura fica muito grossa. Gostaria que me ensinasse a usar a tinta assim. É só pegar um bocadinho do pincel, é assim, cada detalhe exige um pincel, de um jeito. Pode ver que eu tenho pincel penúrgico, pena de aço, tenho pincel de pelo lobisomem. Tenho pincel de pelo lobisomem e não serve para fazer uma árvore, serve para fazer outro tipo de árvore. Então é assim, a gente tem que estar, cada coisa, é uma coisa que você precisa, vai para um lugar de carro. Mas se você precisar levar uma coisa grande, precisa ir em caminhão. Olha, se o negócio lá, a estrada é muito ruim, você tem que ir de trator. É assim, o pincel também é desse tipo. Luiz Ferraz, Val, quando eu não escrevo nada, que eu estou prestando atenção no mestre. Tá bom. Olha, a Janete está assistindo também. Oi, Janete. Buenas tardes, beços e abraços, senhora Vale e senhora Zé Arante, desde Costa Rica. Que surpresa com esta paisagem tão espetacular. Bencionos, mestre. Bençãos para você também, querida. Obrigada. Ela é de onde, Porto Rico? É. Neuza Almeida, boa noite. Boa noite, Neuza. Mirna Vaz. Oi, eu estava assistindo a aula de retrato do Zé Pintando a Val. Maravilhosa aula. No final tem até uma surpresinha. Adorei. Tem uma surpresinha ou não? Eu não sei, não lembro mais. Ah, Albert Manu... Manualidades. Olá. Olá. Tem uma surpresinha. Eu não lembro da surpresinha. Eu também não lembro mais, não. Não lembro não, mas deve ter, né? Eu acho que é a caixa do mistério, não é? Era live, meu retrato? Foi live? Não lembro, Paulo. Acho que não. Eu tenho que fazer uns vídeos aí, né? Tem que ser live também. Foi vídeo mesmo, eu acho. Fátima Maria, boa noite, estou aqui, só concentrada. Que lindo, parabéns. Obrigada. Beijos pra você, Fátima. Amor. Tem mais de 100 pessoas assistindo você. Que legal, obrigado, gente. Hoje a live era assim, pô. Você nem fez propaganda. Não, nem fiz propaganda, nem nada. Bianca Wicham. Mestre, senhor, é sensacional. Parabéns, mestre. Eu acho, para pintar assim, só estudando pessoalmente com o senhor. Porque só acompanhando as suas lives não dá. Hoje eu não estou quase explicando muito, né, gente? Mas, ó. Pode, pode treinar aí, sim. Tem muitos ensinamentos aqui, né? Nos lives, sim. Aqui tem ensinamento, tem piada, tem contíncia, mas... Mas aprende muita coisa, sim. As lives é assim. Ela não tem uma ordem, né? Por exemplo, não tem uma regra. Ela vai fazer uma pintura. Naquela pintura, a gente explica coisa relacionada àquela pintura. Agora, lá no curso, lá, sim, umas teorias. A gente preocupa em explicar umas coisas na sequência, né? Luiz Ferraz, então, tem mais de 200 pessoas. Porque só eu valo por 100. É mesmo. Tânia Cantinho. É, Tânia, até o deslike também está assistindo. Será, Tânia, que o deslike também está assistindo? É, tem um deslike quinto aí. Tem um deslike quinto aí. Às vezes, é gente que não sabe clicar no like e clica no dislike. Quando o dedinho está virado para baixo, é negativo. Não vamos colocar negativo. Não gostou? Sai, vai embora. Vai dormir. Vai assistir outro vídeo que interessa. É feio fazer isso. Não gosto que faz isso com a maridinha, não. Porque eu... Essa alergia de mim está só atrapalhando os queima, mas... Boa noite, perpétua. Que bom ver você aqui, querida. Zé, mãos abençoadas por Jeová. Deus, parabéns. Obrigado, gente. Amém, meu amor. Obrigada. Sandra Santos, que paisagem linda. Dá até para sentir o frescor do lugar. Dá mesmo. Acho que é val achando que deveria ter um terreiro de chão com caminho e menos mato, Zé. Agora eu já estou gostando. Agora eu já amei. Olha aí, as pedrinhas, a escadinha, está totoso. Olha, gente, tem duas coisas importantes para falar. Boa que vai acontecer por causa desse fucu-vucu e do caminho. Uma, vocês não vão gostar muito, que vai dar a impressão que eu estou dando sobrada. Mas não é. Eu vou falar porque é fato. A gente não pode fazer julgamento precipitado. Porque, às vezes... Às vezes, a gente tem um efeito contraditório. Por exemplo, não gostei do caminho. Mas, às vezes, a pintora vai fazer uma coisa a mais, além ainda. No finalzinho, na hora que estiver pronto, aí sim. E agora, gostou? Não. Ah, então eu vou apagar. Então, essa é uma coisa boa. A gente tem que se manifestar perante a certeza. De que já está em condições e no momento certo para se manifestar. Essa é uma coisa importante. A gente aprende. E a outra coisa importante... Outra coisa importante é o seguinte. Não estou dizendo que foi negativo. O vucu-vucu também do caminho fez com que forçou eu a deixar lindo o caminho para manter aqui o meu caminho. Entendeu, gente? É assim. A gente tem... Teve dois efeitos. Um efeito foi que... Puxa, agora eles não gostaram do caminho. Mas eu fiz o caminho. Então, eu sou teimoso para fazer esse caminho. Então, eu vou ter que deixar esse caminho muito lindo. Fiz pedrinha, fiz calçadinha e tal. Se não tivesse as leitidas, esse vucu-vucu, essa coisa... Dá até para brincar de esconde-se de atrás do mar. Eu, talvez, não faria tão perfeito esse caminho. Entendeu? Então, o questionamento é importante. Mas também, quando é um questionamento saudável. Como vocês fizeram, um questionamento saudável. Agora, tem gente que impõe. Tipo, você diz, não, não gostei, não quero, está errado. Ele impõe com uma certa... Assim, como fala, Val? Rigidez. Não falava uma palavra, mas... Ele impõe de um jeito desagradável. Então, é esse tipo de imposição que eu falo. Que a gente deve tomar cuidado. Para não fazer isso perante uma coisa ainda incerta. Olha o que o Antônio José está dizendo. Esse mestre é parada. De um caminho, de nada. Acabou fazendo uma entrada magia astral. E o Luiz Ferraz. Quem não gostou desse caminho, não tem sensibilidade. Só tem gosto médio. Não, agora todo mundo gostou, Luiz. Com certeza. Não é o Antônio José? Está maravilhoso? Gerou um conteúdo rico aqui, esse caminho. Uma coisa importante. Estou falando tanta coisa aqui. É importante no trabalho, nas artes, no aprendizado. Por causa desse questionamento aí. Por causa dessa questão levantada do caminho. O Anderson Pimentel agora está lindo, Zé. Mas agora também, era só para vocês, era só para provar para vocês que eu estava certo. Agora eu vou demanchar, deixar do jeito que estava. Então, já provei. Olha, gente. Era isso aqui que eu falei. Viu, Sara? Como ficou lindo. O finalzinho. Berenice. Professor, você tem sabedoria, simplicidade. A razão do sucesso por tanta dedicação, Zé. Você é um verdadeiro artista na vida. E ainda sabe dividir com todos nós. Mãos abençoadas. Obrigado. Já me lembrei tanto, sim, né? Sueli Ferreiras, Zé, sua obra está linda, belíssima. Adorei. O Luiz Ferraz. É, se a véi não gostar do caminho, toma o quadro dela. Toma o quadro dela. Com certeza ela vai gostar, sim. Vai gostar, sim. Olha, ganhou dois reais da Lorela Mort. Olha. Depois, olha, as pessoas que participam do Superchat... Lembro generoso. Fica lá. Maria de Lourdes Rocha de Melo. Nossa, como eu amo e admiro o seu trabalho. Acompanho há muitos anos. Meu sonho é pintar um quadro para a minha sala. Quem sabe um dia. Pois é, bora pintar. Primeira usada na tinta que eu ganhei. Como é que é o nome da pessoa que eu te... A Sil está dizendo, eu só acho que vocês têm que deixar o professor pintar em paz. Não, pode falar, gente. Não estão deixando, Sil. Ele só queria que mudasse o caminho. Não estava legal, não. Robert Valpares. Euro. Sara Carvalho. A tinta que eu ganhei... Como é que é o nome dela, Val? A escadinha ficou muito linda também. José Luiz Queiroz. Está fantástico. Ateliê do NAI. Parabéns. Escola de Pintura da Fran. Acontece comigo também, Zé. Aí eu capricho. Isso mesmo. Comigo também. Que foi o que eu fiz naquele dia. Ah, estava esquecendo de arrumar as pédalas da flor do papagaio. Não, eu gosto, gente. Eu gosto do questionamento, sim. Só que, claro, ninguém gosta de uma coisa assim... É mesmo, Zé ganhou dois euros. Uma coisa assim, que tem gente que não sabe fazer um... Obrigada, Lorela. ...questionamento. Ele agride. E não é isso, né? Tem que ser uma pessoa saber fazer questionamento. Ele pode discordar. Ele pode... É isso mesmo, Laureano. A pessoa pode até discordar. Se ele fizer isso com classe, né, Val? A gente até agradece. Pois. Antônio José. Mestre, professor, me desculpa da próxima vez. Vou esperar até o final para poder julgar. A culpada também foi a Val. Foi a hora que começou. Foi. Foi a hora que começou. Não, mas eu não estou bravo, não, gente. É gostoso. Não estou bravo, não. Eu estou aproveitando. Eu gostei de vocês. Porque eu falei tanta coisa que é importante para vocês. Por causa disso. É o Zé puxar o velhinho da gente com tanta classe. Margarida Augustinho. Éder Matos. Boa noite. Boa noite, querido. Margarida Augustinho. Muito bom ter a companhia de vocês também no domingo. Belíssimo trabalho. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Amém, Margarida. Obrigada. Bianca Wicham. Mestre, seu estilo de pintar é bem realista. Agora não sai mais do caminho. Elza das Graças. Lima Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Elza. Agora não sai mais desse caminho aqui. Ah, Lorela Mochis. Tanto tem que provar. Sou eura porque sou italiana. Graças. Italiano não é graças. Muitas graças. Italiano não é espanhol. Como é que diz então em italiano? Não sei, mas é que não é. É graças também. Mas acho que eles entendem bem o espanhol. Mas acho que não é espanhol, não. É italiano. É uma linguagem diferente do espanhol. É grátis, grátis, grátis. Mas ela está lendo, escrevendo bem. Ela está entendendo. Eu adoro essas polêmicas. Eu também, Fran. Aqui é todo mundo amigo. A gente está discutindo assim. Não, a gente faz as coisas também. Depois a gente olha e não gosta, né? Nossa, eu mesmo. Quanta vez. Aí a gente vai lá e arrasa, que a Fran está dizendo, né? E tem vez que as pessoas falam e tem toda razão. Ó, você ganhou. Agora foi reais. Quatro reais. Aí, gente. Então, ó. Obrigada, Janete. Muito obrigada. Eu vou fazer assim, Zival. Eu vou... Já tem mais um bonequinho com uma xícara de alguma coisa. Será que é de café? É isso mesmo, Antônio José. Grátis. Eu tenho que fazer aqui um jeito para fazer os meus membros. Márcio Batista. Boa noite, mestre. Cearante, Zival. Parabéns. Está ficando ótima esta pintura. Sou muito fã de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio Batista. Olha lá, ó. A xicrinha. Onde está vendo isso? Aqui, ó. Na doação, aqui no azul. Ah, ó. A xicrinha de café. Oh, meus amigos. Vocês são muito. Robilene Gomes Teixeira Mansu. Val, seu sorriso é contagiante. A mansidão do me transmitir paz. Ah. Ah, tem hora que eu começo a sorrir aqui. É difícil parar, né, Zé? É. Creuza Lima Duarte. Boa noite, meus queridos professores. Que linda a pintura, como sempre, né? Obrigada, Creuza. Eita, meus amigos. Vocês são a razão das nossas lives, né? Se não tivesse vocês, nada disso estava acontecendo. Se vocês não tivessem aí. Não adianta o Zezinho ficar se sentindo estrela, porque a estrela aqui é vocês. Pois a Zezinho foi lá no WhatsApp, postou, mandou uma foto pra mim da pizza que ela fez. Pena que eu não posso mostrar aqui pra vocês. Não tem como. A judiação. Eu só acredito que ficou gostosa a pizza se um dia ela mandava uma aqui pra nós. Experimentar, tal, provar. Não, só acredito que tá vendo. Brincando. Olha o que que é gostoso, né? Ó, Bilene, mansidão do Zé. Marta Costa, só um bom mestre tem condições de fazer uma linda arte desta, sem deixar se preocupar com as variadas ideias. Jalice Oliveira, estou assistindo na Bahia. Joinha. Ó, a Bahia é maravilhosa, o Nordeste é maravilhoso também, todo o Nordeste. Isso aí mesmo. Graças a vocês. É que nem eu falei aqui a história do cara que... O cara que... O repórter que foi filmar o vulcão, Val. O pessoal descia a larva e ele correu tanto, correu tanto, que depois, se for analisar as imagens, viram que ele estava correndo mais do que o campeão olímpico. Sendo um amador, nunca tive de corrida. Então é assim. A larva do vulcão motivou ele a explorar o limite dele. Entendeu? Então é uma coisa semelhante que acontece. Às vezes as críticas e tal, as coisas, motivam a gente a explorar o limite da gente. Por exemplo, às vezes a gente já estava satisfeito com a coisa, mas aí tal, não. Então, começa a criticar, a gente fala, não, mas então tem que caprichar mais, não quero a crítica e tal. Então, mais ou menos o efeito, mais ou menos assim. Ó, a Maria Raquel, que é a dona do quadro, ela está falando aqui no WhatsApp, ela não fala lá no chat. Mas ela quer... Muito linda, adorei essas escadas, gostaria de morar num lugar assim. E também, agradeço pelo capricho e bom gosto de vocês. Forma um lindo casal abençoado. Val, fala para o Luiz Ferraz, que adorei o quadro, e agradeço pelo elogio. É ele que falou que ia pegar o quadro? Eu não sei. Gente, não esquenta a cabeça, não. Aqui é tudo, aqui é light, aqui é para nós divertir mesmo, até eu. Por isso que eu quero fazer meus trabalhos, meus serviços, tudo aqui nas lives. Porque a gente dá risada, a gente faz uma coisa feliz. Não é aquela coisa quietinha ali, que cansa a gente. Agora nós vamos fazer os acabamentos assim da água. Eu sei que o negócio não é fácil, mas não é impossível. Olha, a gente, a água passa por cima das pedras. Então, é assim. Mesmo que vocês vão fazer a água caindo, vocês têm que imaginar que ela está caindo porque tem pedra. E se tem pedra, a água, como ela é transparente, quando ela vai passar por cima da pedra, ainda você vai enxergar um pouco da cor da pedra, entendeu? Por isso que dá aquela sensação mais realidade. Porque a gente está fazendo a água passando em cima da pedra, só que não é todas as pedras. Aqui já é a pedra mais alta, então não teve isso. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Raimundinha Bandeira, arrasando como sempre. Show! Obrigada, Raimundinha. Beijo para você, querida. A Cida Antônio está maravilhoso. Otávio D'Alonso. Olá, Zé. Esse quadro está muito lindo. Eu também gosto de pintar, mas fazia 17 anos que eu não pintava. Mas comecei a ver você nas lives e me inspirou para voltar a pintar. Muito obrigada. Sou Otávio. Que bom, Otávio. Obrigado, Otávio. E não pare mesmo, não. Nunca mais. Isso mesmo. Célia Peruche. Nos questionamentos, você nos ensina muito, Zé. Tenho aprendido muito com você. Gratidão. A Célia Peruche que está falando, Zé. A Sara Carvalho. Val, está tão lindo que dá vontade de ir nesse lugar. Pois é, queria ir lá com o Zé. Luiz Ferraz. Val, fala para a dona do quadro que eu falo é brincando, porque ela pode pensar que é sério. Tá bom. Cidantunes, o dia que eu fizer um caminho assim, eu chego lá. É verdade. Também. Raimundinha Bandeira, Zé, meu irmão, você é mil. Maravilhoso essa pintura. Está um arraso. A Raimundinha, Zé, lá de São Luís Maranhão. É amiga também, amiga da Fran. Luiz Ferraz. Nós temos que nos dar a nossa importância. Se eu não tivesse falado do caminho, a senhora nem teria falado o meu nome. Já estou até ficando conhecida. Não, Zé, aqui vocês podem falar, sim. Eu, nas lives passadas, se vocês assistiram, vocês vão ver que eu sempre estou falando. Vocês podem falar. Aqui vocês podem falar, pode dar palpite para tudo. Só que daí eu posso também, né? Por exemplo, se eu discordar, se eu ver que aquele questionamento que vocês falaram rende um conteúdo, eu vou falar também. Então, vocês podem falar, mas eu também posso. Então, assim. O Zé ficou bravo comigo e machuou a nave espacial dele. Ai, Zé tinha que ter tirado foto daqui. Você não tem nem noção do que eu estou rindo. Um dia eu conto para vocês, quando vocês vierem aqui. Jacira, escreve isso. Foi o que eu posto. Boa noite. Boa noite, passei só para dar meu like. Assisto depois. Tá bom, meu amor. Obrigada. O que o Antônio José está falando? Para compensar a beleza que ficou o caminho, poderia colocar. E colocar uma pessoa sentada. É, tá vendo? E nesses degraus, olhando a queda d'água. D'água nas pedras. Vai fazer live no domingo. Domingo, portanto, não é inspirado. Esté Lopes, gostei. É, cheguei. Márcio Batista, também concordo. O dia que eu fizer atrás pedras deste jeito, nossa, para mim já está ótimo. Acho que eu vou fazer umas pedras, pelo menos umas pedras lá na passadeira, para ensinar vocês também. Deusa Lima Duarte, nossa, eu acho tudo tão lindo que ele fica até sem sugestão. Mas, olha, uma pessoa que, na ideia, não é ruim, não. Boa. Só que, às vezes, não precisa tanto, né? Porque é aquilo que eu falei agora, né? Não é porque tem um caminho que tem que ter uma pessoa passando. Não é porque tem um caminho, um ninho que tem que ter um ovo. Então, se pôr, se pôr, ele fica bom. Mas, se não pôr, também está certo. A Thelma disse que é para eu não deixar o pessoal curioso com minha risada. A Thelma está dizendo que é para eu não deixar o pessoal curioso com minha risada. Jorinha, fico só observando todos os detalhes. A Thelma disse que é casal feliz e que diverte a gente, que a pintura está perfeita. Luiz, dentro da cabaninha deve ter um lobisomem. Você sabe, gente, que eu acho que... De tocaia, né, Luiz? Eu acho que nós vamos inventar, esses poucos são tão bons de imaginação, que eu acho que nós vamos contar a história que é assim, bom. Tipo assim, eu falo assim, era uma vez, tinha uma cabaninha, na beira de um lago, tinha um caminho, uma escadinha de pedra e tal. E aí, o que vocês acham? Continua. Cada um dá um palpite. Tá, vamos supor, o que você acha? Vai daí, tinha um lobisomem, ele falou que tinha lobisomem dentro da cabaninha. Aí eu ia entrando, pé por pé, ia subindo, ouvia um barulho estranho dentro daquela casa. Eu imaginei, será? Será que tem alguém aí? Então, eu abri a portinha, falei... Você fez um barulhinho, essa ferrujada que estava dobradice. E dei de cara com um lobisomem. Aí eu saí correndo, que nem louco, arrebentei a parede, porque não se deu tempo nem de chegar até na porta, e caí dentro daquela água e saí nadando ali, e, por sorte de mim, o lobisomem não sabia nadar. Aí, Deus, para o povo aí, o que vocês acham, gente, que ia acontecer? Como é que seria a sequência da história? Aí, eles vão falar, eu vou continuar. Acho que se colocar uma pessoa, vai estragar essa estrada, não? Tão linda. É a Milena que está dizendo. Bom, eu não consigo imaginar um lobisomem dentro da casinha. Eu só imagino, assim, um arsovio, lá para o lado da montanha, com eco. Tá. O barulhinho da água, azei gostosa. Vou continuar a história. Aí, como não tinha lobisomem, então tem que encaixar a história nela, né? Aí, Val, eu saí nadando, e o lobisomem lá na beira do barranco. Mas quando eu vi que eu não ia conseguir terminar, nadar, a correnteza começou a me levar e tal, aí eu despertei. Era um sonho. Não era um lobisomem. Foi um sonho, um pesadelo que eu tive. Eu despertei, daí eu saí, assim, pelos campos. Saí pelos campos, feliz da vida, depois eu não sei se é verdadeira aquela história. Me deparei com a cabaninha que eu tinha pedido. E eu ouvindo uns eco lá. Olha, assim, pode criar uma história junto com a gente. A gente pode criar um conteúdo, uma história aqui, ó. A Raimundinha está dizendo que acha que dentro dessa casinha tem um casal muito feliz. Eu acho que tem um casal ali mesmo, fazendo arte ali dentro. Ou então, umas amigas pintando tecido, né, Raimundinha? Ouvindo o barulhinho da água. Luiz Ferraz, esse assobrinho é do lobisomem que mora na casinha e saiu correndo atrás do Zé pra pegar os pelos dele. É. Que o Zé usou pra fazer pincel. É, daqui a Zé vai aparecer um lobisomem aqui, ó. Se par de falar aí no meu nome, por quê? Tô na boca do povo. Tô na boca do povo por tua culpa aí, ó. Vila, mas vocês são ótimos. Como me divirto nas lives. Além de tudo, aprendo muito. Ó, aqui tem... Agora tem que... Esse caminho tem que ficar esplendoroso. O povo nunca mais vai falar mal do meu caminho. É, velho. Não, mas também a gente imagina alguém, o Zé descendo ali naquelas pedras pra pescar e voltando com um peixe bem grande. Se eu fosse depender do Zé pra pescar pra mim, eu ia morrer de fome, gente. Se ele não pega o peixe, ele tem dó. De forma, você não ia morrer, porque eu ia trazer outras coisas, né? Não é só peixe que a gente come no mundo. O que você ia trazer pra eu comer, Zé? Ah, eu ia trazer que se tiver coqueiro, eu trago coco. Se tiver, se tiver bambu, eu trago o broto de bambu. Se tiver... Ah, eu trago alguma coisa. Aqui a gente quase não vê coco, gente. Eu adoro coco. Então, quando eu encontro um coco numa lojinha que vende fruta, eu trago como coco inteirinho, né, Zé? É. Uma gulosística de coco. É um tal de comer coco toda hora, quando eu vejo que já era o coco. Como coco inteirinho. É muito gostoso. Eu adoro tudo que é de coco. Pronto. Aí, Zé Carlos. Vamos lá pra lá agora. Aqui que tá faltando uns pincelados. O Ariano tá falando que esta paisagem tá maravilhosa. Parece até um horizonte perdido. Fátima Martins, é que o pessoal não teve paciência de esperar o terminal. Tem gente brava com nós. É? Por quê? Nós falamos que queria que mudasse o camininho. Não é, gente. Ele não fica bravo depois, não. Zé, meu filho, caçula, tem 16 anos e ainda tem medo de lobisomem. Ah, fala pra ele que lobisomem não tem problema nenhum. Lobisomem parece que não é pela tudo, pelo pincel. Doutor José, pela beleza das flores, quem mora nessa casa é um paisagista inspirado para criar seus projetos. É ele. Não tá com o cara que tinha que ir embora do lobisomem não, né? É mesmo. Na casa do lobisomem tem a telha de aranha, umas coisas bem esquisitas. Márcio Batista, tudo que é feito com amor, alegria, sempre sai melhor. Vocês transmitem a alegria e amor para a tela. Por isso que dá esta maravilha. Obrigado, Márcio. Maria Costa, que bom ter conhecido este lindo casal. Obrigada, Maria Costa. Léo Silvino, boa noite, Val e Zé e todos do chat. Boa noite, querido. Bom, aqui é assim, nós fazemos de tudo para que o momento da live seja bom. Para que as pessoas falam, nossa, ainda bem que fui lá assistir essa live. Duro é a pessoa falar, não, fui lá e não gostei. Claro que vai ter também esse, mas espero que seja a maioria goste, né, Val? Porque a gente criou o nosso estilo de fazer, né? É assim, brincando, fazendo, contando histórias, explicando muito também. Então, quem não gosta desse estilo, né, está livre aí para sair. Luiz Ferraz, tudo que o homem faz para a natureza ainda é pouco, porque ele não faz um coqueiro e se tentar fica louco, caçando a encarnação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Carla Ruiz, ai, que pena, só cheguei agora. Boa noite, gente linda. Boa noite, Carla. Josafar Oliveira, faltou o chaminé na casa. Ainda vai fazer. Vai ter que ter alguma coisa fumaçando ali. Eu estava esquecendo mesmo, mas agora, já que lembrar, vamos lá. Vamos lá para o chaminé. Faz aí a chaminézinha. Quero muito morar num lugar assim, quando eu estiver mais velha. Então, aqui, esse chaminé, dessa casa, desse tipo aqui, nem que tirou, não é. É uma coisa lá, um canudo que eles colocam. A Silvia quer morar numa casinha assim, quando ela estiver mais velha, Zé. É? Uhum. Ah, o Bilene Gomes chegou outro de mal com a vida para dar negativo. Não, tem dois negativos. Mesmo que eu, nossa, posso fazer o que for. Vai ter dois negativos. Mas, em compensação, tem 124 positivo. Assim mesmo. Daqui a... O que que o Luiz está dizendo? O Bilene primeiro. Chegou outro... Ah, tá, Jalim. Luiz Ferraz. Daqui a pouco vão dizer para o Zé que faltou a privada da casinha. Luiz é gente de humor. Luiz Ferraz. É, não. Daí eu vou ter que fazer uma privada. Não, as casinhas assim é no mato. A privada não é no mato. A casa é muito pequenininha. Por isso tem que ter uma moita. Por isso tem que ter uma moita. Ai, meu Deus do céu. Aqui nós vamos dar um ar. Vou só reforçar as luzes e tal. Aqui agora tem aqueles detalhes ainda que fica. Que a gente faz depois que seca. Né, Val? Sempre eu faço aqui. Depois, antes de mandar o quadro. Eu mexo ainda. Porque tem coisa que depois que seca. Que fica bonito. Tchau, tchau. Val, se a gente ligar a nossa televisão ali para a Grandona para a gente promivir assim. Não, depois eu vou ver. Ficou maravilhoso esse lado. Espera aí. Hã? Ficou lindo esse local. É na Itália. E essa cabana. E essa grande... O que está falando isso? Maria Elisa. A Maria Elisa falando aqui no WhatsApp. Ela está assistindo também. Essa tela está divina. Essa tela está divina. Esse caminho ficou maravilhoso. Esse lado da tela deu um aconchego incrível. Lindíssimo. Esse local é na Itália. E essa cabana é de férias. De um grande artista. Dentro dela é muito chique e aconchegante. É. Mas nós inventamos, né? Mas pode ser que tenha mesmo isso. Um lugar assim, né? Ela que está dizendo. Por causa da paisagem. Ela está dizendo que é na Itália. A Itália tem mesmo essas paisagens. É porque cada um está dizendo uma inspiração, né? Aham. Olha. É assim. A gente vai cutucando, cutucando. Só que tem um limite. Não adianta chegar ao ponto de fazer virar foto. Daí eu não concordo. Tem que deixar bonito, perfeitinho. Mas ainda assim você tem que olhar e ver que é pintura. Acabamentozinho que depois que seca, que fica bonito. Mas a gente já não... Aquele foguinho pra fazer já. O Luiz, esse Luiz, é limpando com sabubo de milho ou com ortiga. É, mas aqui não tem sabubo, não tem isso não. Aqui ela tinha... O negócio é rio mesmo, né? Então lá na água. É na água. Não quer ver, Zé. Não quer ver, Zé. Fantástico. Vai pro... Pra Globo. Ellen Oliveira. Oi. Oi, Ellen. Olha o Reginaldo da Rocha por aqui também hoje. É, hoje tá. Boa noite, Val. Zé. Cheguei agora. Nem sabia que ia ter hoje. É, agora vai ter live meia meia diretão, hein? Porque eu tenho bastante coisa e vou fazer tudo nas lives. Ellen Oliveira. Caraca, viu? Achei que era para desenhar. Cheguei aqui. Então, gente, olha. Amanhã mesmo vai ter outro dia. Eu vou fazer um... Eu prometi amanhã, Valdo, fazer o quadro de boi da Benedita. Oi, dona Val. Não esquece de pôr eu e minha esposa no meu quadro. De jeito nenhum. O Luiz, você tá no canal da tua esposa. É o outro Luiz, José Luiz. O Luiz, eu prometi que ia fazer o quadro de boi da Benedita. Então, eu vou pintar amanhã esse quadro. Opa. Eu vou pintar um quadro de boi aqui amanhã de dia. Não vai terminar, porque um quadro de boi é demorado. Você vê que nós fizemos duas lives, né? Mas eu vou fazer uma live amanhã, durante o dia. Acho que lá pelas duas horas, por aí. Marta Costa. Parabéns, querido artista. Esta tela está divina. Muito realista. Obrigada, Marta. Obrigado. José. José, agora vai puxar dinheiro com todo. Maria Eduarda Pereira. Oi, Maria Eduarda Pereira. Oi, Maria Eduarda. Oi. Deve ser alguma criança. Luiz Ferraz. Com rodo. Maria Eduarda Pereira. Oi. Oi, Maria Eduarda. Beijo pra você. E amanhã? Amanhã, amanhã, não é se eu consigo fazer mais, assim, umas dois vídeos aí, dos meus VIP, né? Porque agora eu tô... Eu fiz dois esses dias. Não sei se vocês viram. Além do retrato aqui. Bom, dessa altura aqui ficou bom. Eu tenho uma visão mais abrangente da tela. É? Uhum. Assim, ó. De cima. Sabe por quê? Daqui, ó. Não pega muito brilho, porque daí fica no ângulo do brilho. E aqui, não. Ele já tomou café, Luiz. Mas eu quero mais. Tem café lá ainda? Ah, é, nesse Zé não vai um pouco, né? Uhum. Não. Espero um pouquinho, Zé. Você tá tomando muito café. Viu, Val? É... Eu acho que aqui, né, tá... Vou deixar, né, agora pra... Põe seco, né? Pra fazer os acabamentos... Aquele acabamentozinho final. E vou... Eu acho que vou fazer a casinha do... Do quadro do Antônio Zé, né? É. Olha, gente, esse aqui eu vou deixar agora. É. Depois que tiver mais seco, eu vou fazer assim. Mínimos detalhes. Mais perfeitinho ainda, pra ficar mais... Na casinha do quadro do Antônio Zé. E o Luiz quer ver você fazer também. Ele e a esposa dele no quadrinho dele. Mas então, né, faz amanhã, né? Não dá? Dá. Porque... Não fica muito... E aí tem que botar secante de cobalto. Aí amanhã... Amanhã... Ele tem uma fotinha pra gente tirar uma ideia. Dá pra eu mandar uma fotinha deles. Que a gente faz mais ou menos baseado neles mesmo. Assim, pequenininho e mais... Mas assim que lembra eles, né? É. Isso aí mesmo, Luiz, né? Se puder... Se tiver aí uma fotinha aí... Viu, José Luiz? Manda... Depois fala comigo lá no WhatsApp. José Luiz. Deixa eu ver. Alda Leme. Não se deixe que eu negativo te preocupar. Porque entre tantos vocês... Você, com humildade e sabedoria, são os melhores. Obrigada, Alda. Vanésia Bernardi. Ficou muito lindo. Queria que o meu quadro... A estrada também ficasse assim. A estrada... Quem que é o quadro dela? A Vanésia. Qual que é o quadro dela? Acho que é o carrinho de boi. É. Mas é que aqui é um... É um triozinho, né? Não é calçado? É terra? Todos os quadros de carro de boi estão lindíssimo, Vanésia. Depois eu vou mandar a foto pra você. Mas não foi mandado pra ela ainda? O José Luiz quer saber... Luiz Ferraz quer saber que hora que é a live amanhã. Eu vou fazer... Eu vou fazer o bannerzinho... Acho que hoje é noite mesmo. Pra vocês já poderem... Vai ser a tarde. É tarde. A noite vai ser a live da Francisca. Eu não quero atrapalhar. Depois também eu quero fazer a tarde mesmo. Amanhã é feriado, né, Val? É. Amanhã é feriado e... E aí vamos fazer durante a tarde mesmo. Muitas pessoas vão poder assistir. Como é feriado, eu acho que umas 4 horas da tarde tá bom. Né? Eu pensei em umas 2, mas acho que amanhã... Como eu não dormi essa noite... Como eu não dormi essa noite, provavelmente eu vou dormir bastante essa noite. Então acho que é melhor dar umas 3, Val. Porque senão 4 horas da tarde vai terminar a tarde, na hora da jane, de noite. Deixa o sininho ativado aí, gente. Que vocês vão receber a notificação. Acho que 3 horas que eu vou fazer. 3 horas é tão bom. Porque daí mesmo que demore 2 horas live, vai terminar antes de escurecer, né, Val? Olha, gente, agora esse aqui eu vou fazer os últimos acabamentos lá. Depois de secar, dá lá mais pra frente. Eu vou pôr aqui o Doutor José, fazer um... E aí, fala pro Luiz... É Luiz o que, Val? José Luiz. José Luiz. Vou selecionar uma fotinha lá. Não precisa aparecer o rostinho, só pra me ter uma noçãozinha do jeito que eles são. Então, eu vou pôr na... Pra me pintar eles ali amanhã, Ana Lóia. Tá. Eu vou fazer eles... Eu vou fazer eles e vou continuar e vou começar a fazer o carro de boi daqui. Eu vou pintar ele, ele e a mulher dele amanhã. E o carro de boi daqui. E eu vou fazer uma rampinha aqui. Bem certinho, ficaram só tudo aqui. Ficou a altura certinha. Ficou perfeito. O quadro Antônio José. Tem asinha de copinha aqui, mas se eu vou tentar tirar agora, é pior. Deixa, depois a gente tira e ajeita. Essa aqui é a tela menor. Deixa eu pôr o foco aqui. Agora não tem a câmera mostrando o quadradinho do Zé. Deixa eu pôr o foco aqui. É, eu tenho que travar o foco. Negócio. Até que já virei. Eu vou fazer aqui uma casinha. É isso que ele quer, né, vó? Uma casinha. Uma árvore, né? Tá parecendo o joelho teu, Paulo. Não deixe. Não, eu vou mostrar. Acabou certo. Tá doido acertar. Agora a tela é de tamanho diferente. Ah, o quadro do cavalo é do Antônio José, Luiz. É uma paisagem nordestina. É um presente para a filha dele. É. O Zé só vai acrescentar mais algumas coisas. Bom, é, pega aí, procura aí no celular aí uma árvore, assim, lá do nordeste. Para mim ver como é que é o estilo dessa árvore. Tá bom. Essa árvore eu vou fazer ela aqui. Tá bom. Aqui, ó. Acho que maior, né? Só que já estou fazendo aqui sem esperar ela ver. Você pode fazer essa casa? É uma casinha, assim, básica mesmo, né? É. De barro. Tá, eu vou fazer... Você pode fazer essa árvorezinha aqui, ó, atrás da casinha. Viu, Val? Esse cacto aqui, ele é alto? Deixa eu baixar a foto. Ele fica altão? Ele fica altão? Porque se ficar bem alto, eu vou fazer a casa na frente dele. E se ficar baixo... Espera aí. Se ele for baixo, eu tenho que ir atrás. Deixa eu salvar aqui, Marcinho. Olha. É bem que sacinha mesmo. Aqui mesmo é que saca mesmo. Onde é que está aqui mesmo? Só que... Eu acho que eu vou fazer essa casa aqui, assim, ó. Pronto, Val. Agora eu já comecei. Agora não tem mais jeito. É alto o cacto, né? Eu perguntei se era isso. Ele é grande, assim? Ah, tem de todo tamanho. Tem altão, assim? Tem, mas não muito alto, assim, que nem árvore, não. Chega a ficar mais alto do que... Até na altura da casinha. Ah, é? Então, eu vou ter que fazer, assim. Então, eu vou fazer a casinha maior, então, pra dar certo. Olha. Ele tem uns altos, assim. Deixa eu ver a cobertura da casa. Pode ser telha mesmo? Telha, ó. Essa daqui é uma telhinha bem envelhecida. Ela é de barro, mas ela tem telhado. Ah, é mais ou menos telhinha que eu faço nas casinhas mesmo. É. Então, gente, ó. Como o sol tá lá, então, nós não podemos fazer nenhuma dessas paredes clara. Porque, senão, fica errado, né? Porque não tá batendo luz direto. Só que também, nós não podemos fazer preto, né? Porque não tá assim. O sol. Por isso que eu não quis fazer o sol lá, se pondo, pra não ter que ficar tão preto a paisagem. Pessoal. Pessoal. Tá. Tchau. Tchau. Lá tem a terra, lá é vermelha, Val? Ou é branca? Ah, ó. Ah, é tudo vermelhado. Tudo pendendo pra vermelho. É, o sol é mais vermelho também. Vou puxar tudo pra vermelho. Sempre tem um banquinho na ponta das carinhas. Eu não sei. Ah, que legal. O que? Isso mesmo. Ah, você vai deixar o capto também pra fazer. É, eu vou deixar o capto. Agora mesmo eu vou fazer a casinha aqui, ó. E não vou fazer a janela nem porta ainda. Vamos ver se vai dar... Se o povo vão falar. Aqui é a porta. Aí, gente, tá provocando nós. O que é o que é? Uma casinha branca. Olha aí, pessoal. O que que é? Uma casinha branca, sem porta, sem janela. E mora duas moças a dentro. Uma branca ou uma amarela? A minha mãe gostava disso. Reconstituir. Reconstituir. Uma casinha branca, sem porta, sem janela. Ela mora duas moças a dentro. Uma branca ou uma amarela? Antônio José já respondeu. Ah, ele já conhece. O que que é, amor? Ele vai fazer de novo, Célia. Os cactos. O que que a senhora está escrevendo? O Luiz Ferraz diz que tem cacto até de mais de quatro metros, amor. É, então não vai ficar errado aquele cacto com a ponta dele aparecendo atrás, né? Deixa eu ver o que que a Creuzalima está dizendo. Sabe, Zé e Val, é admirável a maneira que vocês trabalham na pintura. Passam tanto amor no que fazem que Deus os abençoe muito e tenham muita prosperidade em suas vidas. Obrigada, querida. Obrigado, gente. Como é que é o nome dela, Val? Creuza Lima Duarte. Bonho. Obrigado, Creuza. As palavras de vocês, tudo, tudo tem peso aqui. Para que nós ficamos cada vez motivados a fazer, né? Nossas lives. Eu tenho canal no YouTube já faz desde 2007, eu fui um dos primeiros do YouTube. Assim, montatei o canal, né? O YouTube surgiu, depois eu fui um dos primeiros. E aí, fiz umas coisas lá, juntei bastante, bastante inscrito, tudo, mas eu nunca dei muita bola para o meu canal. Sabe, não era assim. Aí, uns tempos para cá, eu falei, quer saber? Vamos fazer esse negócio ferver. Vamos ver se não consegue. Eu comecei a fazer um vídeo, umas lives e tal, e parece que está dando certo, né, Val? Porque, olha, o meu maior sonho é fazer com que o meu conhecimento não se acabe. Tipo assim, eu não quero morrer e pronto. Tudo aquilo que estava contido em mim, meus conhecimentos, morrer junto. Não. Isso era o meu medo, o meu temor. Aí, por isso que eu comecei a escrever, escrevi aquele livro lá que eu estou a fazer, que tem o audiolivro que vocês ouvem aí. Porque eu quero registrar tudo aquilo que eu posso passar de bom. Os ruins, não. Porque a gente não é perfeito, né? Também não é só bonzinho. A gente tem hora que a gente faz bobagem. Tem hora que a gente fala bobagem, tem hora que a gente erra. Ninguém é tão perfeito. Mas para quem escreveu, né? Coisa ruim, tem que esquecer. Aí a gente vai. E aí, aqui nas lives, é a oportunidade de registrar os conhecimentos relacionados à arte. Então, vai ficar. Não vai ser. Se eu morrer, vai ficar aí. Eu vou gravar esses vídeos todos. Então, quando é que eu vou gravar em DVD, CD, pendrivers, vou pôr na nuvem. Tudo isso é medo de acabar. Olha. Isso aí mesmo que eu estou fazendo, mais ou menos. Mas não está fazendo tão vermelho assim. Tá. Ou tem que ser vermelho assim. Acho que não, né? Agora eu estou gostando mais. Acho que o Antônio José também está. Tá. Valdilene hoje está por grande ano. Por grande ano. Luiz Ferraz. Uau, se eu pudesse falar no chat, o Zé não pintaria mais de tanto que eu falo. Quem? Zulu, você é professora de arte ateliê. Uau. Ah, é. Pode falar sim, gente. Não, mas é conversar mesmo. Conversar. Se tivesse como gravar áudio. Ah, tá. Nossa, se tivesse como falar no chat e áudio, ia ser uma zoeira, hein? Porque aí todo mundo ia gravar, né? Não ia dar conta de ouvir tudo. Aqui, gente, vocês não precisam ter medo de dar palpite, não. A gente quer o palpite. A gente quer, assim, o questionamento. O que não pode é falar de um jeito agressivo, claro, né? Daí a gente, ninguém gosta disso. Desmotiva a gente. Aquilo que seria um conteúdo agradável, né? A gente quer um conteúdo, assim, que poderia causar ali uma revolução, que causa aí tristeza, né? Causa outra coisa. E aqui nós não queremos tristeza, né? Queremos alegria, nós queremos conteúdo. É, mesmo. Não queremos felicidade. Que nem a gente vê. A gente, às vezes, a gente está assistindo, assim, vídeo de outras pessoas. A gente assiste os vídeos do YouTube, né? Em outros canais. E, às vezes, a gente vai ler o comentário. Daí a gente vê lá, assim, cara idiota, não sei o quê. Poxa, nossa, uma linguagem tão agressiva, assim, sabe? Aí, graças a Deus, aqui nos nossos vídeos, ainda não vi isso. Mas, existe. A gente está falando que o Val, hoje, onde estou, saiu do horário de verão e está duas horas de diferença do Brasil para menos. Volto dia 27 de dezembro. Ele não está no Brasil. Ah, é? O qual Luiz? O Luiz do quadro? Não, o outro Luiz. É, ele também é do quadro. O Antônio José está gostando da casa. É? Só a casa já deu uma composição melhor. Parabéns, professor. Sabia que você seria capaz. Obrigado, Antônio José. Você, aqui, você manda mais que eu. Aqui, você manda mais que eu. Para provar para o povo, aí, que eu aceito a opinião, aqui, o Antônio José, mesmo, que iria a casinha, ó. Falei, então, vamos lá, fazer a casinha, ué. Tem nordeste aqui na casa. É. Ué, ele aqui recomendou o quadro, tem que eu gosto dele, hein. E, por quê? Não é porque ele falou. Que eu vou achar feio, não. Bom mesmo, gostei também. Bom mesmo, gostei também, hein. Bom mesmo, gostei. Bom mesmo, gostei também, hein. Bom mesmo, gostei também, hein. Bom mesmo, gostei. Bom mesmo, gostei. Bom mesmo, gostei. Pronto, ele mandou as fotos, amores. É. Aham. Obrigada, José Luiz. Fidou o Luiz. O Luiz e o José Luiz. Então, Valf, hoje eu achei que não fosse juntar ninguém. Quantas pessoas têm... Chegou... Eu mais sei. É? Eu sei que o povo não fosse descobrir nós hoje. Mas amanhã eu vou fazer mais uma live. Eu vou... Eu quero, quero... Acho que não, amor. Vai ter terça-feira. Você vai fazer terça-feira. Senão fica assim, uma em cima da outra. Não, eu quero fazer. Eu quero... É assim eu faço. Adianto o serviço. Eu adianto os trabalhos que eu preciso fazer. Adiantar. É que nem hoje mesmo aqui, ó. Se fosse... Se fosse fazer o... O gosto da gente... Teu, por exemplo. Não tinha feito essa live, né? E, no entanto, aí... Acabamos um quadro. Estão acabando o outro. Aqui... Nós vamos fazer aqui uma... O Luiz Ferraz está em Miami. É? Oi, Anselmo. Que surpresa boa, Zé. Estou por aqui. Um abraço, Anselmo. Marta Costa. Zé, você é realmente muito inspirado. Por isso é que acaba ficando perfeito. Obra divina. Não é para todos. Deus escolhe os seus. O Edinaldo Costa disse que está lindo. É, Vá. Isso é que você está achando. Está lindérrimo. Eu já morei em casinha assim, Zé. É? Já. Nossa casinha na beira da estrada era assim. Bem simplinha. E em volta tinha um milharal. Eu era medrosa. Meu Deus do céu. Todo barulhinho eu já achava que era algum bicho. Nossa. E tem a vidracinha ou é a tábua, Val? A sua janela. É de tábua. É. E aí você vai fazer um caminho. Não, agora eu fiquei traumatizado com o caminho. Não, mas essa não tem que ter o caminho. Está brincando. Traumatizar eu o caminho agora, eu não vou fazer nunca mais o caminho. Essa não tem que ter o caminho, amore. Essa sim pode ter o caminho pequenininho. Nunca mais vou fazer caminho na minha vida. Se o Zé fizer live e não me avisar, vou soltar o lobisomem em cima dele. O Luiz Ferraz também. Marta Costa. Só falta Maria Bonita sair da casinha para receber Lampião. Verdade. Zenaí Toledo. Boa noite. Maravilhoso. Maria José Gomes está sorrindo. Célia Peruch também está sorrindo. Diz que o Zé está traumatizado com os caminhos. É, agora não tem mais caminho. Nunca mais. Nunca mais vou fazer caminho. Tu sabe o que acontece? Tem essas casinhas, sempre tem uma mulher na frente. Com saião, com uma apurrunga na cabeça. Carregando água. É, mas ela já desceu o grotão, está lá embaixo. Tá bom. Mas faz um tamburete na frente. Você sabe o que é tamburete? Não sei. Alguém aí sabe o que é tamburete? Acho que o Antônio José sabe. Ui. Não, eu posso fazer assim essas coisas. Só que daí talvez eu faça depois, né? Tá. Tá cansado. Eu posso fazer assim. Se o Antônio José falar assim, não, eu quero uma mulherinha. Eu quero um, um, não sei o que, um tamburete. O que é isso, não? O que é o tamburete? Tamburete é um banquinho de madeira. Aquele ali, ó. Tá. Eu quero uma mulherzinha, assim, que esteja carregando aí uma coisa na cabeça. Eu faço. Só que daí talvez eu não faça aqui, né? Não, lá e fica aqui. Senão vai ficando, ó. Deve ser mais demorado, né? Tá cansado, meu irmão. Tá, deixa o tamburete pra lá, faz a arvorezinha. E um cactuzinho, tá? Eu ia fazer o casinho lá atrás desse capinho aqui. Pra não precisar fazer caminho. Acho que eu não, acho que eu vou fazer, Val. Hum? É. Aí faz o caminhozinho vindo aqui. É, faz o caminho. Prometi que nunca mais ia fazer caminho, mãe. Faz o caminho aí, vê, a terra vem ver. Tu vai falar assim, não. Eu não gostei desse caminho. Pessoal, o cactuzinho vem a cavalo, ó. Agora ela tá sugerindo caminho. Sugerindo caminho. Agora ela tá querendo caminho. Mais ou menos no mesmo esqueminha, ó. Vai lá, isso aqui vai chegar mais ou menos na portinha lá, ó. É a sombra da casa, não? É, porque já tá meio, não tá em plena luz o dia, né? Tá, o sol já tá meio fuscado lá, lá embaixo. Então a gente não pode fazer as coisas muito clarinho. O clarinho aqui, Val, só mesmo... Mas tá ótimo. Não. É, é o que eu tô falando. Os questionamentos geram conteúdo instrutivo. A luz mesmo, real, ela vai ser assim, quer ver, ó. Com um pincelzinho desse. Pera lá. O que eu falei, pincel tá sujo. Banquinho de madeira pra sentar, é isso mesmo. Ó, a luz, a olhadeira vai ser assim, só nas pontinhas, ó. E ainda assim com o amarelo ainda, ó. Ó, só a gente tá pegando a luz do sol mesmo. Antônio José, aceita, professor. Ela sempre tem razão. Parece a minha mulher mandando. Essa mulherada é assim mesmo. A gente até tenta, assim, dar uma questionada, assim. Mas no fundo, a gente... É só pra não perder grapozinhos. Só pra não perder muito, assim, a moralzinha, a gente faz um questionamento. Mas no fundo, a gente tá sabendo que ela tem razão. Não é assim, Antônio José? A gente dá até uma questionadinha lá, uma coisa assim, pra não ficar muito feio, né? Mas no fundo, a gente já tá... Já tá... Já tá... Dada a razão. Hoje eu fui lá no restaurante, comprar marmitex pra almoçar com o Zé. Cheguei lá, falece. Eu quero bandeco. A mulher ficou me olhando, gente. Que eu falei bandeco. Porque lá no Maranhão a gente fala bandeco. Que é a marmita, né? Pronta. Aí eu esqueci que eu tava no sul, cheguei pedindo bandeco no restaurante. Bandeco. É gostoso comer bandeco no bandeco. Eu nem sabia o que era isso também, não. Aí ela me olhou assim, eu disse, você não entendeu? Foi nada, né? Bandeco é uma marmita. É o marmitex. Aí ela sorriu. É gostoso comer. Aí você pediu um bandeco só pra fazer graça, né? Porque você sabe que aqui nós chamamos de marmitex, não foi? Eu esqueci. Aí a gente esquece, né, Zé? Aí vem a linguagem da gente. Uhum. Eu vou fazer assim, Val. Aqui é uma... Eu acho que ele não sabe nem o que é isso, Luiz. É, Val fala pro Zé fazer um tucum do lado da casinha. Aí é, você não sabe. Isso é o que, Val? Um tucum. Você sabe o que é tucum, amor? Não. É uma palmeira. Aí ela bota uns coquinhos redondinhos. Bota o cacho. É? De coquinho redondinho. Qual palavra, Célia? Do bandeco? É aqui mesmo. Quero fazer umas capinhas aqui, mas... Tá muito molhado pra gente fazer. O quadro dele não deu tempo de secar nada. Fazer uns matos, umas coisas. Essa árvore pode ficar atrás da casinha mesmo, não pode? Não pode. Eu acho que esse... Esse... Eu acho que eu vou pagar esse... Cacto? Esse cacto aqui. É uma fazinha, você tem que ter um nessa paisagem. Não, eu vou fazer, mas ali agora não ficou bom mais. Não, atrás da casa não é. Agora a casinha tirou a importância dele. Cavalinho aqui, ó. Os detalhes aqui. Tá tudo muito molhado ainda. Eu vou fazer ainda detalhe aqui. Não terminei 100% ainda, Antão José. Eu quero fazer mais detalhezinho ali na casa do Cavalinho. Pra entregar pra ele certinho, né, Vá? Porque eu... Tem que ver, né? Como é que era o cavalo lá na casa. Olha que coisa linda da mamãe. Onde você tava, meu bebê? Hum? A cornetinha, Vá? É. Olha isso aí. Aqui, ó. Nossa, que que é isso? Parece que jogaram água nela. Toda arrepiada. Olha, aqui mesmo, ó. O cacto aqui, ó. Tá molhado que ficou... Tá misturando a tinta, tá ficando... Aí já tá aparecendo que é uma fumaça. Ficou legal até. É isso que eu tava pensando agora. Mas se eu relar o pincel... Nesse preto aqui, pronto. Pode. Tá muito molhado ainda. Não vai dar pra fazer acabamento ainda. Ainda hoje. Dá um fumaceiro aí, Zé. Pra impressionar que tá. Pra gente achar que tem uma caíra lá atrás. Você sabe que que é caíra, né? A caíra que eu sei... É... É um monte. Um monte de coisa. Ah, é? É. É uma caíra de... De pau. Uma caíra de... Pra fazer o cavão. É... Agora eu não sei se a caíra tua aí é a mesma. É assim. Eles colocam as padeiras pra fazer o cavão. E aí quando tá aquele fumacinho, é a caíra. Então é outra caíra. Nós conhecemos diferente essa caíra. São José disse que você pode deixar pra terminar quando seco, né? É, mas vai ter que ser assim mesmo. Mas eu queria fazer a casinha. Eu queria fazer um pouco hoje. Pra ele ficar animado, né? Pra ele ficar feliz. Pra ele ficar feliz. Nós gostamos de ver o povo feliz. Tá bom. Então eu queria fazer já um pouco da casinha. Fazer a casinha. Pronto. O Antônio José era ficar animado. Oba, agora gostei. Dormir relaxado. Dormir relaxado. Agora tem uma casinha. Agora tem uma casinha. Chega até sonhar de noite com a casinha. Que nem eu sonhei com a minha gata. Eu sonhei, não conseguia. A hora que eu fechava o olho, eu sonhava. Tinha pesadelo com a minha gatinha. Isso. Não tinha achado ela. Morte. Não sei o que. Não dormi. Então é isso, gente. Não vamos parar por aqui. Hoje eu não vou fazer a caixinha do mistério, mas terça-feira, terça e sábado tem a caixinha do mistério. E aí a questão da adivinhação dos membros VIP lá, né, Val? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou abrir também, no mesmo dia mesmo. Porque agora vai ter um... Eu vou fazer um conteúdo a mais para os meus membros. Eu quero que meus membros estejam bastante coisa boa. Tenho uma certezinha a mais, lá uma chancezinha a mais de ganhar. Eu vou bolar aqui um negócio bem legal. Essa árvore agora pode ser lá atrás, Val. Pode. Vou deixar ela assim, meio caminho andado. Né? Agora essa noite eu vou sonhar. Vou ter pesadelo. Tipo assim... Vou andar num caminho. Porque o caminho vai sumir do meu pé. Então... Vai ter... Vai ter lobisomem. Vou encontrar lobisomem naquele caminho. Arrancar os pelinhos para fazer pincel. É. Olha essa árvore aqui, né, Val? Deu até saudade do Nordeste. É, Val? Pelo que eu vi nas fotos aí, há poucas folhas nas árvores, né? É um... Ah, tem umas paisagens assim do verão e do sertão nordestino que é assim. Então, gente, ó... Tem uma coisa aí que o povo faz aí que eu não gosto. Por exemplo... Se fala em Nordeste, já parece aquelas coisinhas, aquelas árvorezinhas secas, não sei o quê, tatatá, 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 tatatá. Mas aí, se a gente for pesquisar lá na internet, a gente vê que lá tem lugar bonito, tem verde, tem... Não é isso que a turma tem mania de mostrar. Nós temos que parar com essa história de mostrar coisa ruim. Mostrar as coisas ruim, quando se somente, quando eu tiver uma razão muito grande. Mas se for assim, só para ignorar as boas... Ah, não, gente. Poxa vida, o Brasil mesmo é um lugar maravilhoso. A gente vê os noticiários aí, ó, só falando coisa ruim. E tem coisa boa acontecendo, gente. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo aí, ó, que o nosso país tem... Está construindo um acelerador de partículas, aquela coisa. Construiu um dos melhores do mundo. É uma coisa que só os países do primeiro mundo têm. Mas não passa na televisão. O Brasil desenvolveu uma aeronave aí, ó, do zero. Uma aeronave... Um avião, assim, que eles usam para a guerra. Infelizmente, usam para a guerra, né? Mas ele desenvolveu uma aeronave aí, ó. Muito, muito avançada. Tá, mas ninguém falou nada. Poxa vida, só coisa ruim. Agora, se essa aeronave cair, pronto. Aí todo mundo vai falar dela caindo. Não vai falar nem que é brasileiro. Cuida de a Patu e me leva lá para comer pizza. É? Por isso que ela está com pressa. Está com pizza na cabeça. A Silvia que é culpada. Vai ficar mostrando pizza aí. Vai mostrar pizza. Eu quero fazer uma árvore assim, não assim, batidinha. Deixa para mim te mostrar depois uma árvore bem legal para você fazer aí. É? É, não faz nada. Tá bom, então. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, ó. Aqui tem mais coisa. Isso aqui eu vou fazer, Val. Espera aí, rapidinho. Ela está louca para comer pizza, gente. Vamos fazer umas pinceladas aqui para deixar mais rústico e um pouco de chão. Vamos fazer umas pinceladas aqui para deixar mais rústico e um pouco de chão. Então, José, depois você manda para mim uma foto de Juazeiro. É isso mesmo, Virna. É um banquinho. Tem... Tinha de couro. É que eles faziam com couro de boi. De madeira eles fazem muito até hoje. Até aqui tem, só que aqui eles não chamam de tabureiro. Eu vou parar aqui, então, eles podem ir lá comer a bendita pizza. Olha, gente. Amanhã eu estou aqui de volta. Vou fazer um carro de boi. E se... Se der, talvez eu volte aqui mesmo ainda. Vamos ver. Se estiver tudo certinho, belezura pura. Amanhã eu acho que não. Acho que daí eu vou fazer... Eu vou pegar a foto. Ele vai mandar a foto para você, né? Para eu fazer lá. Para eu fazer ali o... O casal ali na beira do rio. Muitos detalhes... É, o Luiz e a esposa. E se ele quer ver fazer, então eu vou fazer aqui nas lives amanhã. Depois eu começo a fazer o carro de boi da Benedita. E aí... Aí, terça-feira, nós vamos fazer um quadro... De flor, gente. Né, Val? De flor. Nós vamos fazer um quadro de flor. O que que nós faz lá? O que eu faço? Que flor? Gérberas. Gérberas. Bico de papagaio. Uma flor que nós fizemos ainda. Bico de papagaio. Aí nós vamos fazer um quadro assim. Porque ela é a mais usada no Natal, né? É, aí esse quadro nós vamos fazer terça-feira. Vai ficar disponível para vender, né, Val? Sim. Nós vamos fazer... Ficar disponível para vender. Esse zoom que eu estou fazendo aqui, que eu estou terminando aqui, já está tudo vendido. Faz umas gérberas. É, eu vou fazer gérberas. É, na segunda, na terça-feira. A sala já está aqui, oba! Marco, deixe meus agradecimentos para vocês, Val e Zé, que Deus continue abençoando os dois. Tá. Obrigada, querida. Bençamos para você também. Aí, hoje eu não vou deixar o audiolivro. Só na terça e no sábado que eu vou deixar. O audiolivro, aquela aberturinha chique lá e tal. Vou fazer uma aberturinha mais simples, assim, para essas lives. Marabéns, Zé, por ser tão bom e maravilhoso. Por ter paciência com alguns comentários e ainda assim ser educado e continuar a pintar lindamente. Obrigado, gente. Vanil da leite, tá feliz porque você vai pintar a flor. É. Não, eu vou voltar a pintar as flores. E aí eu vou começar a pintar também uma coisa que não foi feita ainda. Nenhuma dessas lives. Eu vou fazer umas frutas também. Não, não, nós já fizemos, né? Já. Mas assim, fazer um quadro assim. Um quadro do Léo. Dedicado a fruta. O que quer dizer? Fruta. Fazer umas... Fazer umas... Umas peras. Um quadro assim de fruta puro. E aí também, uma hora aí, eu vou fazer uma dessas lives que eu faço meio surpresa aí, ó. Eu vou fazer um abstrato. Eu vou fazer uma coisa assim, que eu não sei ainda o que. Como é abstrato, eu acho que eu vou tacar tinta na tela aqui, com o zóio fechado. Então, depois eu vou abrir o zóio e vou ver o que que deu. Isso mesmo, ó. Vou agarrar um pano no zóio e vou pegar tinta na tela. Depois aí eu vou abrir, vou tirar o pano e ver o que que deu. Ver se você aproveita alguma coisa. Mas eu vou inventar uma coisa meio louca, assim. Tem de tudo aqui, né? Porque tem bastante gente aqui, com bastante gosto. Eu mesmo. Então, muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que bonitinho o sapatinho do cavalo. Eu gostei. Estou feliz que tenha realizado mais um momento feliz para todos nós, né? Boa noite, meus amores. Fiquem com Deus também. Bom feriado. Amanhã eu vou levar, vou acender vela para a sogra, para a mãe. Obrigada pela interação de vocês, pelo carinho. Foi muito gostoso, muito proveitoso, nossa noitinha aqui, nossa live. Obrigada. 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 Obrigada.